Música Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guardará, Deus me guardará, o meu Deus me guardará. O meu Deus não me abandonará, porém, onde o mau poder tenha de atacar, Ele me protege como lhe convém. Nunca irei desanimar, Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guardará, Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Eu guardado estou andando em seu amor, abrigado em seu divinal poder, sim, prossigo, vitorioso, sem pavor, por não ter de que temer. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guardará, Deus me guardará. Vim de homocidade, dedicar com todo amor, Se com ansiedade, vossa vida, o Salvador, Ele vos convida para vir destrabalhar, Nessa santa vida, vim de com prazer entrar. Trabalhar, trabalhar com todo ardor, Vim de vós, oh moços, por Jesus, Senhor. Trabalhar com todo ardor, Vim de vós, oh moços, por Jesus, Senhor. Oh, levai a nova que Jesus lhes dá perdão, Vim de dar a prova, Vim de dar a prova deste amor da salvação, Vim de como agentes afastadas do bom Deus, Todas descontentes, Todas descontentes, clamam pela luz dos céus. Trabalhar, trabalhar com todo ardor, Vim de vós, oh moços, por Jesus, Senhor. Trabalhar, trabalhar com todo ardor, Vim de vós, oh moços, por Jesus, Senhor. Trabalhar, trabalhar com todo ardor, Temos por lutas passado, Umas temíveis cruéis, Mas o Senhor tem livrado, Dela seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, Dando-nos sua mão vida, De paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós Quem nos vencerá Dar-nos a poder real Deus nos guardará Defender-nos a Livrará do mal Vamos, irmãos, cantar Nosso Senhor louvar e salvação Se Deus nos tem protegido, Com a vitória acabar Não se tenha esquecido Que na palavra real Tudo nos tem prometido Ele nos tem garantido Graça e favor sem par Sim, todo bem estar quer nos dar Se Deus é por nós Se Deus é por nós Quem nos vencerá Dar-nos a poder real Deus nos guardará Defender-nos a Livrará do mal Vamos, irmãos, cantar Nosso Senhor louvar e salvação Salvação Jesus me dá Como amor me guiará Para o céu me levará Tu não queres a Cristo seguir Cristo Jesus, meu Salvador Vela por mim Vela por mim Cristo Jesus, meu Salvador Cristo Jesus, meu Salvador Vela por mim Cristo Jesus, meu Salvador Eu no céu irei morar, com os anjos vou cantar, a Jesus irei louvar. Tu não queres a Cristo seguir, Cristo Jesus, meu Salvador, vela por mim, vela por mim. Cristo Jesus, meu Salvador, tudo o que é bom, fará por mim. O Deus bendito, atende o nosso rogo e dá-nos graça e vida de poder. Na tentação que inflama como fogo, só Tu otorgas forças de vencer. Nos oração responde, ó Pai de amor. E neste mundo dá-nos Teu favor. E neste mundo dá-nos Teu favor. Orai, Jesus, nos diz Teu Filho amado, sim, tudo a Ti levamos na oração. Aqui estamos firmes ao mandado, com fé fazendo a nossa petição. Oh, vem Senhor, agora transmitir, poder e graça vem nos assistir. Poder e graça vem nos assistir. Doas vidas, Senhor, se unem num só ser. Duas almas e dois nobres corações. Pelo amor e afeição, mudo a si viver. Querem juntos na paz ou nas aflições. Abençoa, Senhor, esta santa união. Dando graça e favor, faz-me a prosperar. Na alegria, na fé, na consagração. Num amor verdadeiro e contigo andar. Tu crias de Senhor para o gozo e paz do Teu povo que habita esta terra aqui. Uma união tão feliz, tantas bênçãos traz. A família dos Teus filhos glória a Ti. Abençoa, Senhor, esta santa união. Dando graça e paz, então, esta santa união. Dando graça e favor, faz-me a prosperar. Monumento de uma vida Manuel Avelino de Souza No rio ou no Brasil, por onde medra, do puro cristianismo o pensamento. Ninguém o esculpirá em bronze ou pedra, que ele foi o seu próprio monumento. Os áridos terrenos transformando em floridos jardins de Deus na terra, ele foi com a árvore que um bando de ninhos e de pássaros encerra. Na baía nasceu, que lá brotara a semente bendita do evangelho. E fez-se obreiro intrépido da seara, em que jamais sentiu-se fraco ou velho. Foi líder, professor e missionário, pastor amigo e justo conselheiro, tornando o seu viver extraordinário, de virtudes e feitos um luseiro. Por onde ele seguiu, deixou impresso o rumo singular dos laureados, gravando no granito do progresso o histórico dos sonhos realizados. Nos hinos que escreveu, exalta e canta, as vitórias por Cristo conseguidas. Mas foi sua existência heroica e santa, o salmo que legou as nossas vidas. No clímax de sua obra, ele esclarece. De ninguém o triunfo é privilégio, Mas qualquer um, pelo labor e prece de Deus, pode alcançar presente regio. A ilustre vocação do magistério e o sacerdócio de guiar as almas, aos decididos nem só dos reis, são os troféus e as palmas. Ao lado de uma prole numerosa, deixou ele um exército de amigos, que pela ação leal e valorosa, hão de ao povo alertar contra os perigos. E imitando-lhe a fé que tudo vence, farão da Bíblia a flâmula sagrada, desde a orla da terra fluminense, as fronteiras azuis da pátria amada. Permaneça, portanto, em nossa mente, e em nosso coração os seus exemplos, e seja o nome seu constantemente, relembrado nos lares e nos templos. Pois em todo o país, por onde medra do puro cristianismo o pensamento, ninguém o esculpirá em bronze ou pedra, que ele foi o seu próprio monumento. E se Jesus vende por todo o mundo, e prenda o eterno dom, da salvação e do amor profundo, dá o Deus gracioso e bom. Amém. 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 A do Evangelho Santo Que nos conduz aos céus Eis a nova Quem em Jesus confia Dele há de ter verdadeira luz Vida, perdão e alegria Temos na cruz de Cristo Benção e salvação Porta da vida aberta Única redenção Eis a nova Quem em Jesus confia Dele há de ter verdadeira luz Vida, perdão e alegria Bendorado fosse o Senhor Jesus Numa cruz exposto ao desprezo Assim, será que a pensar Muita gente E tu sofrestes Tanto Tanto creio foi por mim Tô Jesus Vieste me salvar Tô Jesus Vieste me salvar Eu confio em ti Teu amor Sem ti Sofreste Tanto creio foi por mim Toda maldição Toda maldição do pecado meu Tu levaste Tu levaste foi sobre ti Sobre ti Senhor Vos o pastor Nem Meu merdeiro Teu sofreste Todo creio foi por mim Todo creio foi por mim Todo creio pelo amor Todo creio foi por mim Nós iremos com Cristo Jesus Gozar Uma vida de eterno prazer e amor Onde nunca perigo qualquer Há de entrar Vida gloriosa Na graça do Redentor Salvos Por Jesus Cantaremos Nós no céu Glória Glória Paz Salvação Do Senhor Eis que Todos Anjos e Santos Sem véu Hemos de ver coroado Rei do céu Senhor Tão Tão Alegres Seremos Na vida A mim ties Veremos Jesus Apostas Vimos Deus Já Prazer Vindo Aqui Ó que de nós a esperança do povo seu Salvos por Jesus cantaremos nós nos céus Glória, glória A salvação do Senhor Eis que todos Anjos e santos em mel Temos de ver coroado Rei do céu, Senhor Cristo Jesus Com amor divinal Chama por ti Que amor sem igual Ele te dá salvação Eterna Vem pecador Vem pecador Vem a Jesus O bom salvador Ele por ti Já sofreu grande dor Sangue verteu Mostra-se compassiva e convém Que te despertes que o mal vai e vem Vem, ó, vem sem demora Vem, ó, vem, ó— Vem, ó, Jesus O bom salvador Ele por ti Já sofreu grande dor Sangue verteu no calvário Amém. 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 A dois mil anos em Jerusalém Apareceu um pregador Sua imagem transmitia luz E o povo chamava Jesus E vamos todos cantar Louvar a Deus Criador E agradecer ao meu bom Jesus Por ser nosso Salvador Vilas, montanhas e campos Multidões iam nele buscar O perdão e a paz infinita Que o seu pai o mandou ensinar E vamos todos cantar Louvar a Deus Criador E agradecer ao meu bom Jesus Por ser nosso Salvador Por Judas foi ele traído E a Pilatos levado Jesus Qual foi seu crime? Ninguém respondia Ninguém respondia Mesmo assim o pregaram na cruz E vamos todos cantar Louvar a Deus Criador E agradecer ao meu bom Jesus Por ser nosso Salvador Amém. 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 Ao fim dar desta vida eu chegar, quando do meu dor repouso eu entrar, quando eu ouvir meu Senhor me saudar, que glória será para mim? É céus a glória, desponta a aurora, desponta em breve, com grande fulgor. É céus a glória, desponta a aurora, aurora eterna, o meu Salvador. Quando em sua glória eu vir meu Senhor, e seus remidos a dar-lhe louvor, quando eu mais perto entender seu amor, que glória será para mim? É céus a glória, desponta a aurora, desponta em breve, com grande fulgor. É céus a glória, desponta a aurora, aurora eterna, o meu Salvador. É céus a glória, desponta em breve, com grande fulgor. É céus a glória, desponta a aurora, desponta em breve, com grande fulgor. E com grande fulgor. É céus a glória, desponta em breve, com grande fulgor. É céus a glória, desponta em breve, com grande fulgor. É céus a glória, desponta a aurora, aurora eterna, o meu Salvador. É céus a glória, desponta em breve, com grande fulgor. E com grande fulgor. Não tem medo, com grande fulgor. É céus a glória, desponta em breve, com grande fulgor. Amém. 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 que venha ao meu Jesus. Em presença estar de Cristo, ver-lhe o rosto, que prazer, quando enfim em pleno gozo, poderei pra sempre o ver, muito longe eu já visto, através do escuro véu. Oh, quão grande é meu desejo de encontrar um lá no céu. Oh, quão grande é meu desejo de encontrar um lá no céu. Vendo o rosto tão querido de quem padeceu por mim, face a face eu hei de vê-lo, quando vierem glória e luz. Face a face da sua glória, hei de ver a meu Jesus. Em breve a vida vou findar, aqui jamais eu cantarei, mas eu então irei morar em a presença do meu rei. e face a face ve-lo hei, de graça salvo cantarei. E face a face ve-lo hei, de graça salvo cantarei. e face a face ve-lo hei. e face a face ve-lo hei. E seja o dia, quando for, de Cristo vir, pra me buscar, bem certo estou de que o Senhor no céu a mim dará louvar. E face a face ve-lo hei, de graça salvo cantarei. e face a face ve-lo hei, e face a face ve-lo hei, de graça salvo cantarei. E face a face ve-lo hei, fazer a minha luz brilhar. e face a face ve-lo hei, e face a face ve-lo hei, de graça salvo cantarei. e face a face ve-lo hei, e face a face ve-lo hei, de graça salvo cantarei. e face a face ve-lo hei, pela minha alma atrito. e parte a face ve-lo hei, Segreda com ternura, eu sou teu salvador Fazer-me bem disposto para te obedecer Sempre louvar teu nome e dedicar-te o bem Fazer-me ouvir bem manso, em suave murmurar Na cruz de ti, meu sangue, para te libertar Fala-me cada dia, fala com terno amor Segreda-me ao ouvido, tu tens o salvador Como na antiguidade mostrava o teu querer Revela-me hoje e sempre, qual seja o meu dever A ti somente eu quero, louvores em soar Teu nome eternamente, em grandecer e honrar Fazer-me ouvir bem manso, em suave murmurar Na cruz de ti, meu sangue, para te libertar Fala-me cada dia, fala com terno amor Segreda-me ao ouvido, tu tens o salvador Pelas estradas da vida estão Muitos cansados e em dor Querendo luz onde há escuridão E alegria onde há dor Faz-me uma bênção do teu amor Para Jesus em mim brilhar Faz-me uma bênção, ó meu salvador Ó sábia vida, alguém alcançar A doce história de Cristo contar Do seu amor e perdão Com minha vida, confiança espalhar Fiel à minha missão FaçaGr adjacent Faz-me uma bênção, ó meu salvador Do teu amor Para Jesus em mim brilhar Faz-me uma bênção, ó meu salvador Possa, minha vida, alguém alcançar De graça dar como tens dado a mim Amar-te ao Cristo, meu amor Um novo mundo de paz construir Este aprecio, Senhor Faz-me uma bênção do teu amor Para Jesus em mim brilhar Faz-me uma bênção, ó meu Salvador Possa, minha vida, alguém alcançar Já cansados seguimos de noite a penar Na jornada da vida cristã Mas será para nós tão brilhante o raiar Da gloriosa e feliz manhã Findarão as agruras da vida Quando a névoa do mal passar A gente vai fugir A gente vai fugir Quando o dia eterno O raiar Há tão grandes mistérios na trilha a seguir E prenúncios de lutas e dor Mas de nós fugirão Mas de nós fugirão Quando virmos Sua face em real Fulgor Findarão as agruras da vida Quando a névoa do mal passar Quando a névoa do mal passar Mesmo que nos pareça Ao caminho sem fim Tendo os olhos a lacrimejar Recompensas gloriosas teremos Teremos enfim No bendito e eterno lar Findarão as agruras da vida Quando a névoa do mal passar Que a névoa do mal passar A gente vai fugir T more sem Forgetarão as agruras da vida Quando a névoa do mal Hofor E aí Sim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O ETERNAL AMOR A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL RENOVARÃO SUAS FORÇAS Subirão com asas de águias Correrão e não cansarão Caminharão sem fatigar Ó Senhor, dá que eu possa esperar Eu tenho um salvador tão bom sozinho Por toda parte comigo estará E todo o que busca seu caminho Também de seu favor desfrutará Jesus está comigo em meu caminho O seu amor imenso é sem igual Com seu poder me livra dos espinhos Com ele eu tenho o gozo perenal Jesus está comigo em meu caminho O seu amor imenso é sem igual O seu amor me livra dos espinhos Com ele eu tenho o gozo perenal Jesus está comigo em meu caminho O seu amor imenso é sem igual Com seu amor me livra dos espinhos Com ele eu tenho o gozo perenal 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 E eu sinto o meu pecado, e é conta a Ti, oh Pai, oh Pai de amor. Minha alma é de Tua alegria, renove em mim o Teu amor, oh meu Senhor. Amigo Inefável Sublime e real, que salva o mais vil pecador. É de Saró a rosa, cheio de olor sem par. Guia fiel, de amor sem fim, quis meus pecados lavar. É de Saró a rosa, tudo ele é pra mim. Amigo constante e interno é Jesus, por mim intercede no céu. Senhor de minha alma, caminho de luz, seu sangue por mim já verteu. É de Saró a rosa, cheio de olor sem par. Guia fiel, de amor sem fim, quis meus pecados lavar. É de Saró a rosa, tudo ele é pra mim. Jesus é melhor que do mundo trazer. E tudo me pode otorgar, tesouros imensos. Deus me veio trazer. Deus me veio trazer. A Cristo ei de sempre exaltar. É de Saró a rosa, cheio de olor sem par. Guia fiel, de amor sem fim, quis meus pecados lavar. É de Saró a rosa, tudo ele é pra mim. Marina E acalmar o mar Ele a cada estrela faz brilhar no céu Ele é quem transforma toda treva em luz Ele é quem nos guia na escuridão Ele ainda ouve a cada oração Sempre o pecador o poderá encontrar Mesmo que esta vida o entristeça Pois Deus sempre dá Oh, perdão Ele o sonho uma realidade faz Ele transforma a nuvem cinza em azul Ele somente sabe onde nasce o sol O arco ele sim com todo o seu matiz Deus somente sabe as curvas desta vida Ele conhece a cada pecador também Mesmo que esta vida o entristeça Pois Deus sempre dá Oh, perdão Amém Em toda a criação de Deus Eu vejo o seu poder E quem contempla linda flor Milagres pode ver Creio em milagres sim Pois Cristo me salvou Miraculoso é o poder Que assim me transformou Minha alma escura se abriu A luz do Salvador Creio em milagres Creio em milagres Pois tenho Deus de amor 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 de Deus Amor de Deus Poder real Milagres fez em mim Perdão 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 Felicidade E paz Eu gozarei Sem fim Creio em milagres Sim Pois Cristo me salvou Miraculoso é o poder Miraculoso é o poder Que assim me transformou Minha alma escura se abriu A luz do Salvador 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 Creio em milagres Pois tenho Deus de amor Os que esperam no Senhor Renovarão suas forças Subirão com asas de águias Correrão e não cansarão Caminharão sem fatigar Ó Senhor Da que eu saiba esperar Da que eu saiba esperar De joelho eu imploro Até que tu mesmo Direto respondas Da que eu possa realizar O que outros fazem Esperam orando por ti Ó Senhor Os que esperam no Senhor Renovarão suas forças Subirão com asas de águias Correrão e não cansarão Caminharão sem fatigar Ó Senhor Da que eu saiba esperar Da que eu saiba esperar De joelho eu imploro Até que tu mesmo Até que tu mesmo Direto respondas Da que eu possa realizar O que outros fazem Esperam orando por ti Ó Senhor Os que esperam no Senhor Os que esperam no Senhor Renovarão suas forças Subirão com asas de águias Correrão e não cansarão Caminharão sem fatigar Ó Senhor Ó Senhor Da que eu possa Esperar A CIDADE NO BRASIL 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 Todos meus bens e meus dores entregar Oh, como é belo e sublime o cantar Da natureza que explode em meu ser Eu te entrego, Jesus, todo o meu coração Faz a Tua vontade e conforta-me, Senhor Sou de Ti, meu Senhor, corpo e alma sou Teu Toma-me em Tuas mãos e conforta-me, Senhor Sol, lua e estrelas com belo esplendor Astros dão rastros de luz lá nos céus Aves e flores e a chuva a regar A natureza que espelha o amor Eu te entrego, Jesus, todo o meu coração Faz a Tua vontade e conforta-me, Senhor Sou de Ti, meu Senhor, corpo e alma sou Teu Toma-me em Tuas mãos e conforta-me, Senhor Eu te entrego, Jesus, todo o meu coração Faz a Tua vontade e conforta-me, Senhor Sou de Ti, meu Senhor, corpo e alma sou Teu Toma-me em Tuas mãos e conforta-me, Senhor Eu te amo, Senhor Sou de Ti, meu Senhor,�rays-me em Tuas mãos e conforta-me, Senhor Sou de Ti, meu Senhor, ó Se há desarmonia em teu viver, continue sempre avante. Se parece tudo um sofrer, continue sempre avante. Não há alegria em teu lar, e os desencontros são constantes. Mesmo assim tu não podes parar, continue sempre avante. Siga com Jesus no caminhar, Ele sempre vai adiante. Jesus Cristo quer te orientar, continue sempre avante. Quando der vontade de parar, continue sempre avante. Mesmo com vontade de chorar, continue sempre avante. Um cristão não pode recuar, em Jesus tem força bastante. Com coragem sempre avança. Continue sempre avante. Siga com Jesus no caminhar, Ele sempre vai adiante. Jesus Cristo quer te orientar. Continue sempre avante. Continue sempre avante. Continue sempre avante. Nos reunimos aqui. Para falar de amor e perdão. Dê um amor verdadeiro, que o mundo inteiro deve a paz e o perdão. É o amor de Deus, Pai da criação. Um amor que é meu e que é teu, sem qualquer restrição. Glória a Deus, glória a Deus, porque sou cristão. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, porque sou cristão. Cante assim, meu irmão É o amor de Deus Pai da criação Um amor que é meu E que é teu Sem qualquer restrição Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Porque sou cristal Glória a Deus Glória a Deus Cante assim, meu irmão Eis-me aqui, Senhor Atento ao teu chamado Longe estive do meu lar Venho como estou Perdido, degradado A ti quero me entregar Bem perto de ti Estou agora No meu coração Estás embora Reineis lá nos céus E eu vivo aqui na terra Vejo a tua luz A me guiar Jesus E eu vivo aqui, Senhor Conserva-me aqui, Senhor Conserva-me a teu lado Quero andar Ao pé Da cruz Pelo teu amor Pelo teu amor Deus E eu vivo aqui, Senhor E eu vivo aqui na terra Vinde-me aqui, Senhor Vinde a mim E pescador de almas Vos farei Disse assim, meu Jesus Cristo O bondoso Rei Como posso se nem peixe Aprendi pescar Quero tempo para meditar Pois a rede que me dera Muito se rasgou Quero consertar Junto ao Salvador Quero forças para a rede E o poder lançar No revôo do mar Como posso obedecê-lo Se me falta ação Nem meu nome É Tiago, Pedro ou João Tenho sede em acatar Ao mando que me faz Ele é o Mestre Deus forte Príncipe da paz Com a rede revisada Poderei pescar Almas para o Rei Deus de amor sem par Sozinho, então, um sábio Me transformarei Do bondoso Rei Sozinho, então, um sábio Me transformarei Do bondoso Rei Meu Deus Meu Deus Eu estou aqui Olha para mim Vem me socorrer Meu Deus Eu preciso de Ti Não me deixe assim Vem me valer Vem me valer Vem me valer Vem me valer Confesso que Não me esqueci de Ti E creio sim Na Tua proteção Querido Deus Amor perfeito Eu quero ter A paz dentro do peito Ó Deus Amor perfeito Toma o meu coração Amor perfeito Amor perfeito Amor perfeito Há muito que eu Me entreguei a Ti E aceitei O Teu real perdão Confesso que Confesso que Não me esqueci De Ti E creio sim Na Tua proteção Querido Deus Amor perfeito Eu quero ter Eu quero ter A paz dentro do peito Ó Deus Amor perfeito Toma o meu coração Toma o meu coração Meu Pai Toma o meu coração 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 Cristo está me chamando, eu vou Resoluto estou em minha decisão Ele é a fonte, sempre a jorrar Desta água viva quem beber jamais perecerá Seguirei a Cristo sem olhar atrás Todo o meu pecado ele carregou Só me resta agora mais consagração Ser fiel cristão, ter mais amor a ti, ó meu irmão Fonte inesgotável de real poder Cristo me dá forças para o mal vencer Com Jesus à frente, caminhando vou Pra cidade santa que o Senhor Jesus me preparou O Senhor Jesus me preparou O Senhor Jesus me preparou Pai nosso Que estás nos céus O teu nome, Senhor, por nós há de ser glorificado O teu reino vem a nós E a tua vontade queremos fazer Aqui na terra Até que nos venha ao céu Dá-nos hoje o pão de cada dia E ser o perdão das nossas faltas Assim como aprendemos a perdoar Não nos deixe, Senhor, à mercê da tentação Mas ser o nosso livramento De tudo o que é mau Pois cremos que teu é O reino eterno O poder supremo A glória excelsa Por todos os séculos Amém 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 Eram cem ovelhas Juntas no aprisco Eram cem ovelhas Que o amante cuidou Porém numa tarde Ao contá-las todas Lhe faltava uma Lhe faltava uma E triste chorou Às noventa e nove Deixou no aprisco E pelas montanhas A buscá-la foi A encontrou gemendo Tremendo de frio Curou suas feridas Pois logo em seus ombros E ao redio voltou E ao redio voltou E ao redio voltou E ao redio voltou Esta mesma história Volta a repetir-se Pois muitas ovelhas Perdidas estão Mas ainda hoje O pastor amado Chora suas feridas Chora suas feridas Chora suas feridas E te quer salvar Às noventa e nove Deixou no aprisco E ao redio E pelas montanhas Pois logo em seus ombros E ao redio voltou E ao redio voltou Cristo bom mestre Cristo bom mestre Choro a teus pés Sou só pecado Dá-me perdão Quero seguir-te Quero te amar Mas sou tão fraco Dá-me tua mão Se não mereço Sei não mereço Que tu venhas a mim Basta um olhar Somente um olhar Senhor E toda nuvem Há de passar E a tua sombra Vou descansar E a tua sombra Podio mundo Podio mundo Me condenar Contigo Mestre Livre serei E da que a dor Me faça chorar E o meu pranto Te louvarei Te louvarei Sei não mereço Que tu venhas a mim Basta um olhar Somente um olhar Senhor E toda nuvem A de passar E a tua sombra Vou descansar E a tua sombra Vou descansar E a tua sombra Vou descansar E a tua sombra A minha esperança Jesus está em ti A minha esperança Jesus está em ti Com tua justiça coberto bebê Porque no teu sangue De veras eu vi Espero em ti Só em ti Meu salvador Meu salvador A ti Glória a dor Ó se salvação Eu encontro em ti Cantar-te louvores Eu para sempre vou Meu mestre Meu mestre Meu mestre Meu mestre Em ti confiarei Em ti confiarei Em ti confiarei E anseio E anseio constante A celeste mansão Na qual cruirei De teu rosto a visão Espero em ti Só em ti Meu salvador Meu salvador A ti Glória a dor Ó se salvação Eu encontro em ti Cantar-te louvores Cantar-te louvores Eu para sempre vou Meu mestre Meu mestre Meu mestre Em ti confiarei Em ti confiarei Tens abatido Teu coração Sem ter ninguém Que te estenda a mal Estás a sofrer Em aflição Sem ter ninguém Que te estenda a mal Vai ser esplendida Alvorada, muito sonhada, do perfeito dia, tudo é alegria. Na alvorada, tão sonhada. Aquela aurora já presto vem, não mais tristeza e dor haverá além. Ele, a minha alma, treva e luz, vai transformar-se quando vier Jesus. Vai ser esplendida, alvorada, muito sonhada, do perfeito dia. Tudo é alegria, na alvorada, tão sonhada. Este mundo não compreende, quão alegre é meu viver. Mas a Cristo quem atender, do céu pode o gozo ter. Mesmo quando em aflição, gozo a paz de Deus. Cristo ao meu coração, gozo atrás dos céus. Se com Cristo aqui viver, tão glorioso é. maior glória hei de ter-se eu. Guarda sempre a fé. Sinto o meu ser transformado. Sinto o meu ser transformado, pela graça do Senhor. Cada dia mais chegado, Eu, a Padre, estou de amor. Mesmo quando em aflição, gozo a paz de Deus. Cristo ao meu coração, gozo atrás dos céus. Se com Cristo aqui viver, tão glorioso é. maior glória hei de ter-se eu. Guarda sempre a fé. Nem sempre será, pra o lugar que eu quiser, que o Mestre me tem de mandar. É tão grande a seara já embranquecer, A qual eu terei de seifar. Se, pois, há caminho que nunca segui, A voz a chamar-me e ouvir. Direi, meu Senhor, dirigido por ti. Direi tua ordem cumprir. Eu quero fazer o que queres, Senhor. Parei sustentado por ti. E quero dizer o que queres, Senhor. Que o ser o teu deva dizer. Eu quero encontrar o escuro lugar, Na seara do meu bom Senhor. Enquanto for vivo, sim, vou trabalhar, Em prova do meu grande amor. De ti, meu sustento só dependerá. Tu, pois, há de me proteger. A tua vontade, sim, minha será. Estou pronto o que queres fazer. Eu quero fazer o que queres, Senhor. Eu quero fazer o que queres, Senhor. Farei sustentado por ti. E quero dizer o que queres, Senhor. Que o ser o teu deva dizer. 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 Eu andava, dava, dava, rodando o dava. Que o ser o teu deva dizer. Me Cameron Ma undut, Mas Jesus correu da cruz pra me salvar. que o urbano хлmach das allegras desenhar. Veio Бeson, Nós sentimos que Jesus está aqui Está aqui O nosso Deus está aqui Glória a Jesus, nosso Deus está aqui Nosso Deus está aqui Nosso Deus está aqui Por que é que nós também Nos sentimos Porque Deus é o Deus Sentado em seu Espírito Derramando a paz em nosso coração Está aqui O nosso Deus está aqui Aqui está Nós sentimos que Jesus está aqui Está aqui O nosso Deus está aqui Glória a Jesus, nosso Deus está aqui Está aqui O nosso Deus está aqui Aqui está Nós sentimos que Jesus está aqui Está aqui O nosso Deus está aqui Glória a Jesus, nosso Deus está aqui Glória a Jesus, nosso Deus está aqui Glória a Jesus, nosso Deus está aqui Eu canto sempre alegre E vou dizer porque Meu fardo ele levou Ao perguntarem como Eu lhes responderei Meu fardo ele levou Seu sangue derramou E meu coração lavou Os teus pecados todos carregou No mal do esquecimento Para sempre os que deixar Meu fardo ele levou E quando em minha vida Jesus veio a me dar Meu fardo ele levou Teme-me Senhor Teme-me Senhor O meu amor sim O mal não temerei Meu fardo ele levou Seu sangue derramou E meu coração lavou Os meus pecados todos carregou No mal do esquecimento Seu sangue derramou Seu sangue derramou E meu coração lavou Seu sangue derramou Os meus pecados todos carregou No mal do esquecimento Para sempre os quis deixar Meu fardo ele levou Padre seu pico agora E bem feliz estou Meu fardo ele levou Seu sangue derramou Seu sangue derramou Seu sangue derramou E meu coração lavou Os meus pecados todos carregou No mal do esquecimento Para sempre os quis deixar Meu fardo ele levou Eu creio em ti Senhor Quando o sol se for E as noites vierem a escurecer Eu creio em ti meu Deus Mesmo que a tempestade enfurecida Avalar a terra E o vento for maior Eu espero em ti meu Deus Pois de ti meu Deus Pois de ti a força vem Me fazer feliz E andar confiante Em frente Eu creio em ti Eu creio em ti Oh mestre amado E deixo a dor de lado Meus olhos não tem lágrimas Pois as enxugaste Meu coração é calma Está confiante Dentro dEle há palmas E gozar a paz que da cruz me vem Eu creio em Ti, Jesus Quando numa cruz Viesse me salvar da morte E hoje a vida é só Teu Eu creio sim que Deus está aqui Aqui neste lugar Eu creio sim que Ele está aqui Para abençoar Eu creio sim que foi por Ti e por mim Que Ele roubou ao Pai Sofreu e até morreu Por isso tudo é Aqui está quem é maior que o templo Aqui está quem fez o mar e fúria se acalmar Aqui está quem os mortos ouvem a sua voz Aqui está quem teus pecados pode e quer perdoar Aqui está quem transformou água em fio Aqui está quem vai julgar um dia as multidões Aqui está quem quer levar-te para um convívio Por isso é que eu canto bom É estarmos aqui Eu creio sim que Deus está aqui Aqui neste lugar Eu creio sim que Ele está aqui Para abençoar Eu creio sim que foi por Ti e por mim Que Ele roubou ao Pai Sofreu e até morreu Por isso tudo é Que eu creio sim Eu creio sim que Deus está aqui Aqui neste lugar Eu creio sim que Ele está aqui Para abençoar Eu creio sim que Ele está aqui Eu creio sim que foi por Ti e por mim Eu creio sim De Jesus Cristo Eu creio sim que foi por Ti e 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 por Ti Eu creio sim que foi por Ti e 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 por Ti Que graça, que amor De Jesus Cristo Eu nada mereço, mas foi preparar meu lugar, meus dons, minha vida, meu ser ofereço, pra seu rosto enfim contemplar, eu não mereço, mas ele comprou-me, e reconheço seu sangue lavou-me, pra me salvar, Cristo veio do céu, que bênção, que graça, que amor. Eu preciso de ti, oh Senhor, quando a morte ao meu lado chegar, eu preciso da tua presença, pra minha fronte elevar e alegrar. Eu preciso da tua amizade, não duvido que em ti há prazer, se na vida eu tiver dissabores, alegria contigo eu terei. Eu preciso sentir teu amor, quando o mundo me abandonar, ao teu lado as angústias desfazem, se bem perto de ti, para sempre eu ficar. Eu preciso da tua amizade, não duvido que em ti há prazer, se da vida eu tiver dissabores, alegria contigo eu terei. Eu preciso de ti, oh Jesus, és o amigo da tribulação, em tuas mãos, eu deponho meu ser, os meus dias, meus passos e o meu coração. Eu preciso da tua amizade, não duvido que em ti há prazer, se na vida eu tiver dissabores, alegria contigo eu terei. Cristo, meu mestre, sempre a te amar-me, e dele o mal não pode afastar-me, deu sua vida pra me salvar, e agora dele sou. Sou de Jesus, meu mestre, Cristo Jesus, é meu. Não só nos dias que se vão, mas para sempre, amém. Perdido afeito ao mal degradado, me concedeu perdão do pecado, não ando triste, não ando triste, sou muito feliz, e agora dele sou. Sou de Jesus, meu mestre, Cristo Jesus, meu mestre, Cristo Jesus, é meu. Não só nos dias que se vão, mas para sempre, amém. Eu canto de alegria que salvo, meu coração Jesus deixou alto, pois o seu sangue, pois o seu sangue o purificou, e agora dele sou. Sou de Jesus, meu mestre, Cristo Jesus, meu mestre, Cristo Jesus, é meu. Não só nos dias que se vão, mas para sempre, amém. Abre-me os olhos para ver, ao tudo bem que tens pra mim. Põe-me das mãos aquele poder, que me desate e solte em mim. Quero semente se ficar, Dê meu Senhor a me falar, Abre-me os olhos da minha luz, Meu bom Jesus. Abre-me o ouvido para ouvir, Toda a verdade que me das, Quando essas joias eu discernir, Tenho certeza e tenho paz. Quero semente se ficar, Dê meu Senhor a me matar, Abre-me o ouvido da minha luz, Meu bom Jesus. Abre-me a boca, Então darei, Novas bendita, Paz, perdão. Abre-me a alma, Então eu virei, Paz repartir, Com a multidão. Quero semente se ficar, Dê meu Senhor a me matar, Abre-me a boca, Abre-me a boca, Abre-me o ouvido, Meu bom Jesus. Compacto Paz Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. No coração. Deus te abençoe. Eu sinto a sua graça, eu ouço a sua voz. É Ele quem me livra da morte atroz. Jesus, meu Rei, se vive em meu coração. Consola-me, conforta-me na minha tentação. Jesus, meu Rei, eterno Redentor. Querei saber quem Ele é. Jesus, meu Salvador. Jesus, Senhor e Mestre, por mim morreu na cruz. Jesus, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Jesus, meu Rei, se vive em meu coração. Consola-me, conforta-me na minha tentação. Jesus, meu Rei, eterno Redentor. Querei saber quem Ele é. Jesus, meu Salvador. Jesus, meu Salvador. Se grande reunião, o bom cada dia, da polida se achava o fé, odiando o melhor em Fideliti, a Jesus e Nazaré. Me segue em momentos, tornar a fé. Entre manos, ficar de fé. E todos gozavam real prazer. Em Jesus dirás, amém. Jesus Cristo, meu Mestre divino, pra sempre com Ti me verei. A vida será quando um fim, em um fim, meu amado, Lé. Se grande estando sopra da fuga ser, se já quase vacila a fé. A calma torneia no coração Jesus dirá valer A água tampira a todos os pais Ao conflito ele salvará Meu dúbio caminho em sua mão Jesus dirá valer Jesus Cristo meu mestre divino Pra sempre com ti me verei A vida será valer Em que meu amado Deus Em pervente oração Tens o teu coração Na presença de Deus derramar Mas não pode destruir O que estás a pedir Sem que tu abandones Pautar Quando tudo perante O Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então a viver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixar Exaltar Exaltar Tudo e tudo Quando tudo Deixar Exaltar 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 Eu conviver, fazer a minha luz brilhar De dia a dia vou fazer Aquilo que ao Senhor honrar De face a paz e ver o bem De graça salvo cantarei De face a paz e ver o bem De graça salvo cantarei Se a fé por vezes falda Quando só não posso ver Ah, Jesus eu digo brinde Ah, vem meu piloto ser Oh, não tema só contigo Teu piloto até o fim Não te portes com perigo Eis a mal confia em mim Quando a tensação me come E não posso Cristo ver Eis que em meio a tempestade Posso salvador dizer Oh, não tema só contigo Teu piloto até o fim Não te portes com perigo Eis a mal confia em mim Mar ao jardim foi meu Jesus A estar com Deus a sós Com o seu plano concordou No que ser Maria atroz Oh, quanto ali por nós sofreu No que ser Maria atroz Não te portes com perigo Só vão lutar e infim e vencer No que ser Maria atroz Na dor cruel em mim venceu O poder do meu Satan Deus a vitória recebeu Do que te maria atroz Ah, quanto ali por nós sofreu Do que te maria atroz Só a lutar Ei, vime, sei No que te maria atroz Quando ao pintar desta vida eu chegar Quando do meu bom repouso eu entrar Quando eu ouvir meu Senhor me saltar Que glória será para mim É céu, sa glória Desbonda, aurora Desbonda em breve E com grande pulmão É céu, sa glória Desbonda, aurora Aurora eterna O meu salvador Quando em sua glória eu vir meu Senhor E seus revidos a dar-lhe louvor Quando eu mais perto entender seu amor Que glória será para mim É céu, sa glória Desbonda, aurora Desbonda em breve E com grande pulmão É céu, sa glória Desbonda, aurora 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 eterna O meu salvador Passada a noite Quanto amanhecer E no bom porto ancorado eu estiver Quando com Cristo Jesus Que glória será para mim Que glória será para mim É céu, sa glória Desbonda, aurora Desbonda em breve E com grande pulmão É céu, sa glória É céu, sa glória Desbonda, aurora Aurora E com grande pulmão Audora eterna O meu salvador Se meu Senhor quiser Que no vale eu vá servir Ou mesmo na escarpada Meus pés eu vá ferir Mas se Jesus vier Meus passos conduzir Por Ele amparado A paz vou fruir Subindo as alturas do monte Do Senhor Minha alma remuz Perante Jesus Em seu louvor Embora escureça o horizonte Prosseguirei Com Cristo as alturas do monte Subirei Talvez em meu viver Haja grande provação Ou ande entre espinhos Servindo em submissão Mas sei com Cristo ver Constante comunhão Os pardos feridos Em flor Se farão Se farão Subindo as alturas do monte Do Senhor Do Senhor Minha alma remuz Minha alma reluz Perante Jesus Música Talvez a minha cruz Seja um peso esmagador Mas ó que imenso Mas ó que imenso pardo A cruz do Salvador Envolta Envolta em nova luz Envolta em nova luz Sentindo um novo amor No monte sagrado A cruz vou depois Subindo as alturas do monte Subirei Do Senhor Do Senhor Minha alma reluz Perante Jesus Em seu louvor Embora escureça o horizonte Prosseguirei Com Cristo as alturas do monte Subirei 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 Meu cálice extravasa de prazer E no jardim do coração recende A linda flor do amor que lhe sou e trazer Se perto está, se tenho junto a mim, Jesus Os meus anseios todos satisfaz Se perto está, me inunda o coração de paz Num paraíso estou, se perto está, Jesus Num paraíso estou, se perto está, Jesus Junto a Jesus, o fardo faz-se leve E meu dever deleita e me seduz As nuvens negras seu amor dissipa Por entre as trevas ando como em mei Se perto está, se tenho junto a mim, Jesus Os meus anseios todos satisfaz Se perto está, me inunda o coração de paz Num paraíso estou, se perto está, Jesus Num paraíso estou, se perto está, Jesus Junto a mim, junto a mim Vem andar, vem andar, pois quero ver A beleza do teu puro e santo amor Fala-me, fala-me, qual fizesse E um dia ali, na distante Galileia Junto ao mar Deixa-me seguir as marcas Que da areia, tu deixaste Quero orar, tal qual fizeste No jardim, lá no Getsemane Toma, pois, minhas mãos Eu anseio entender Quanto é belo e tão puro é teu amor No jardim, lá no Getsemane Deixa-me seguir as marcas Que da areia, tu deixaste Que da areia, tu deixaste Quero orar, tal qual fizeste No jardim, lá no Getsemane Toma, pois, minhas mãos Eu anseio entender Quanto é belo e tão puro é teu amor Bem junto ao coração de Deus Há um lugar de paz Não entra ali tristeza e dor Nem tentação falas Jesus, em quem confio Jesus, em quem confio É para mim os seus Caminho sempre aberto Vem junto ao coração de Deus Vem junto ao coração de Deus Vem junto ao coração de Deus A lutar dos braços de uma cruz Jesus, Cordeiro Santo, guarda os remidos seus, felizes achegados ao coração de Deus. Bem junto ao coração de Deus, há um lugar de amor, que toda culpa vem cobrir ao pobre pecador. Ó coração atender, cessa os pedares teus, com Cristo estando junto. Ao coração de Deus. Amém. 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 Pois o inferno se conserva Em combate contra a luz Defendei a sã doutrina Proclamai com grande ardor Tudo quanto nos ensina A palavra do Senhor Combatei a mil mentiras Avançai em união Tendo sempre em vossa vida Jesus Cristo e seu ventão Transvidi o dom eterno E lograstes alcançar Deus em seu amor paterno Os perdidos quer salvar Sim, de vós é que se espera Que ao Brasil a luz levez Onde o erro tanto impera Contra Cristo e suas leis Quando bem perto me encontro da cruz Choro meus bispecados Canto, porém, ao sentirem Jesus Meus erros perdoados Cristo Jesus Ponte de luz Ponte de luz Que emana do calvário Trouxe-me paz Teu conto verás Deste-me dom plenário Comigo está Sempre serás Sempre serás Meu mais fiel amigo Cristo Jesus A fonte de luz Leva-me ao céu contigo Quando bem longe Me encontro do mal Sinto prazer Enfim Vejo por fé Na vitória final Meu ser ao céu Subindo Cristo Jesus Ponte de luz Que emana do calvário Trouxe-me paz Teu conto verás Deste-me dom plenário Comigo está Sempre serás Meu mais fiel amigo Cristo Jesus A fonte de luz Leva-me ao céu contigo Quando transpôr os umbrais celestes Quando chegar o fim do meu labor No aconchego do meu lar celeste Esquecerei 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 A luta A prova A dor O meu presente será A linda história De um passado belo De vitórias Aqui E o meu nome E o meu nome já envelhecido Substituído Ele será Amém Receberei Uma pedrinha branca Nela Nela o meu novo nome escrito Estar Só em pensar Minha alma alegre E cantar Oh, quando eu adentrarei Minha alma alegre O meu presente será A linda história De um passado belo De um passado belo De vitórias Aqui E o meu nome E o meu nome já envelhecido Substituído Ele será Amém 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 Quando eu chegar ao lindo céu um dia Eu hei de ver primeiro o meu Senhor Eu hei de ouvir a santa melodia Que lá está cantando em seu louvor Então serei feliz entre os premidos E lhes direi do meu prazer sem fim Porque no céu não haverá gemidos E o céu será de glórias para mim No lindo céu existe mais encanto Que nos verges do mundo em plena luz E entoarei ali o hino santo De exaltação ao nome de Jesus Então terei prazer mais que inaudito Ao contemplar as multidões sem fim Porque no céu meu nome está escrito E o céu será de glórias para mim No lindo céu verei os meus amigos E meus irmãos eu hei de ver também Sem mais temer tristezas e perigos Eu estarei feliz no mundo além Então serei o santo rei de mim E viverei pra sempre ali sem fim Porque no céu o gozo é permanente E o céu será de glórias para mim Há um país além de um grande rei Há um país além de um grande rei Cheio de flores de prazer e luz É destinado às almas resgatadas Ali não há mais franto nem mais cruz Lá onde a morte não mais entrará Nem mais pecado o brilho tirará Jesus, oh rei destas mações tão lindas Os salvos todos com prazer receberão Lindo país Eu vejo a brisa avançar Acariciar campinas e jardins A embalar as palmas prateadas Nos vales perfumados por jardins E quando o sol se põe no horizonte Eu busco ver sonhos estirar Vejo os amigos já ressuscitados Jesus, oh rei destas mações E todos nós, oh rei destas mações Jesus, oh rei destas mações E de um país Onde é tudo feliz Terra de gozo Puro e Senhor O Senhor Nele habita Jesus E de glória A rei destas mações E não há de ver vad Maria E não há de ver lixo Al Taparista Lá não há dor, não há temor Nunca os jovens enverrecerão Se não há dor, nem há temor Os tremidos a Deus louvarão Nesse fogoso lar, onde iremos morar Será tudo delícia e louvor Os fiéis e leais, lá nos passos reais Para sempre verão o Senhor Lá não há dor, não há temor Nunca os jovens enverrecerão Se não há dor, nem há temor Os tremidos a Deus louvarão Senhor meu Deus, quando eu maravilhar Fico a pensar nas obras de Tuas mãos No céu azul, de estrelas contínuas O Teu poder nos mostra a criação Então minha alma canta de Senhor Quão grande és Tu Quão grande és Tu Então minha alma canta de Senhor Quão grande és Tu Quão grande és Tu Quão grande és Tu Perdaio a Salvar A cruz vertendo a Santo Na cruzvertendo a Santo Seu precioso sangue Minha alma pode assim purificar E quando, enfim, Deus for ao céu subindo, contemplarei a glória do Senhor. Adorarei, prostrado e para sempre, com grandes mãos em mim. Meu Deus, hei de cantar, então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu, então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu. Amém. Sozinho andou, sozinho andou, oh, ninguém podia andar por Ele. Sozinho andou, Jesus andou. Sozinho andou, sozinho andou. E que podia andar por Ele, sozinho andou, sozinho andou. Eu também irei sozinho, perante o trono me apresentar. Oh, ninguém virá, ao meu auxílio. Sozinho andou, sozinho andou, sozinho andou. Sozinho andou, sozinho andou. Satisfação e até a Cristo. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Eu sou de Jesus e agora sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus e alegria. Sempre cantando a melodia, a satisfação sem fim. Que maravilha do amor de Jesus, desse admirável amor sem igual. Cristo penou e morreu numa cruz para salvar-me da morte eternal. Cristo meu Mestre veio por mim, veio por mim, veio por mim. Tristo meu Mestre veio por mim, veio pra me salvar. Sem paz real, sem gozo na aflição. Achei um segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo. Logo em glória, eu em devero, satisfação sem fim. Satisfação é ter a Cristo, não há prazer maior já visto. Sou de Jesus e agora sinto satisfação sem fim. Satisfação sem fim, satisfação sem fim. Satisfação sem fim, satisfação sem fim. Rocha eterna foi da cruz, que morreste tu, Jesus. Vem de ti um sangue tal, que me limpa todo o mal. Traz as bênçãos do perdão, gozo, paz e salvação. Nem trabalho, nem percar, pode o pecado salvar. Só tu podes, por Jesus. Dá-me vida, paz e luz. Peço-te, perdão, Senhor. Pois confio em teu amor. Eis que vem a morte atrás Desta vida tão fugaz Quando eu ao lar subir E teu rosto em glória vir Rocha eterna, que prazer Eu terei de em ti viver A chama pequenina A chama pequenina Um grande fogo faz Um grande fogo faz Quem mando ao redor A tudo dá calor O amor de Deus assim é Se você é Se você puder sentir O seu imenso amor sem par Você vai transmitir A primavera é A primavera é A mais linda e verde estação As aves a cantar As aves a cantar A flor que surge no botão O amor de Deus assim é Se você puder sentir A todos vai querer contar A todos vai querer contar Você vai transmitir Quero que você conheça Quero que você conheça A felicidade Igual a que encontrei Que é realidade Do alto da montanha Ao mundo vou falar Que eu encontrei Jesus Senhor Eu quero transmitir Do alto da montanha Do alto da montanha Ao mundo vou falar Que eu encontrei Jesus Senhor Eu quero transmitir Do alto da montanha O mercado está vazio Seu trabalho já parou Os martelos dos obreiros O barulho já cessou Os ceifeiros lá no campo Terminaram seu labor Toda a terra está em suspense É a volta do Senhor O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando O meu nome a chamar O rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele vem O rei está voltando O rei está voltando Os vagões de trens vazios Passam ruas e quarteirões Aviões sem seus pilotos Voam, voam para destruição As cidades estão desertas Sua agitação já parou Sai a última notícia E a última notícia é que Jesus Cristo já voltou Com a multidão subindo Com a multidão subindo Com o suporo angelical Todo o céu está se abrindo Um bem-vindo sem igual Com o som de muitas águas Nós ouvimos ecoar Aleluia Aleluia São cordeiro Nós chegamos Para o lar O rei está voltando O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar, o rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está sonhando, o meu nome a chamar, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar, o rei está voltando, uma voz meiga e doce te chama, porque fechas o teu coração. A voz te chama suavemente, abre agora a porta do teu coração, a voz te chama com insistência, pois em teu coração quer habitar, o perdão Jesus Cristo oferece, oh quão grande foi seu amor, sobre a cruz o seu sangue vertendo, tornou-se o teu salvador. A voz te chama suavemente, abre agora a porta do teu coração, a voz te chama com insistência, pois em teu coração quer habitar. esta voz que tão meiga te chama, em breve há de silenciar, esta voz que tão meiga te chama, em breve há de silenciar, Jesus convida, suavemente, queres tu a ele hoje aceitar, de manso bate a tua porta, pois em teu coração quer habitar. A voz te chama, em breve há de silenciar, a voz te chama, em breve há de silenciar, Se as águas do mar da vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta lida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não ores para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa a caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te conduzirá, segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não ores para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Teu poder te vai levar ao porto em fim do eterno lar. És tu, gostante, divina causa, sempre vencendo as maiores lutas. És tu e eva teu Senhor, cheio de fé e de fervor. Quando a final Cristo aqui voltar, ele dará bem-vindo a ti. Véterno lar. Véterno lar. Amém. 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 Jesus, pois Ele nos espera no fim da jornada. Amém. Amém. Pois Ele nos espera no fim da jornada. Amém. Pelo mal acorrentado, eu vivi em mágoa e dor. Quando me tocou, oh mestre, mudando tudo ao meu redor. Foi Cristo, sim, foi Cristo que me tocou e vivo estou. Minha vida transformou, pois Cristo a mim tocou. Minha vida transformou. Minha vida transformou, pois Ele nos espera no fim da jornada. Teus pecados perdoou. Nunca cessarei de amá-lo. Minha vida transformou. Que eternamente, a grande gratidão eu lhe dou. Foi Cristo, sim, foi Cristo. Amém. 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 Cristo está me chamando, eu vou, resolvido estou em minha decisão. Ele é a fonte, sempre a jorrar Desta água viva, quem beber jamais perecerá Seguirei a Cristo sem olhar atrás Todo o meu pecado Ele carregou Só me resta agora mais consagração Ser fiel cristão, ter mais amor a ti, ó meu irmão Fonte inesgotável de real poder Cristo me dá forças para o mal vencer Com Jesus à frente, caminhando vou Pra cidade santa que o Senhor Jesus me preparou A multidão Bem numerosa o apertava, certa mulher doente se aproximava Ela sofrera, mas com esforço ali chegou E temerosa, seus vestidos lhe tocou Ela pensava que Jesus não perceberá Que a fonte de sangue que tinha lhe secou Mesmo sabendo que Saron foi porque crerá Jesus pergunta quem por fé em mim tocou Senhor fui eu, fui eu quem te 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 tocou Jesus olhando ao redor quem lhe tocara Porque virtude do seu corpo lhe é sair Ele bem sabe que a bênção só recebe A quem por fé toca nas versos do Senhor Os seus discípulos responderam que são tantos Que passam perto do poderoso Senhor Mas Jesus Cristo bem conhece os corações Alguém tocou-me como ovelha em seu pastor Senhor fui eu, fui eu quem te tocou Senhor fui eu, fui eu quem te tocou Minha alma frita procurava por ti salvador Senhor fui eu, fui eu, Senhor quem te tocou Senhor fui eu, fui eu quem te tocou Senhor fui eu, fui eu quem te tocou Minha alma frita procurava por ti salvador Senhor fui eu, fui eu quem te tocou 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL TEU IRMÃO QUE O TEU REI VEI TE BUSCAR ELE NÃO TARDARÁ ELE EM BREVElerinÁ OH IRRÃO ORQUÉ ESTÁS TÃO ABATIDO Guarda O QUE TENS A TÉU FII ELE NÃO TARDARÁ E TU VAES DESCANSAR E a aflição que invade o seu ser solitário Faz encher de derrota o cenário Sem Jesus não se pode vencer E ele vai sem Jesus para a luta Ao Senhor não escuta Quer deixar sua cruz Se não fosse o alerta do Espírito Santo Que o guarda e que o ama tanto O crente esqueceria que espera Jesus Se não fosse o alerta do Espírito Santo Que o guarda e que o ama tanto O crente esqueceria que espera Jesus Não esquece, ô irmão Que o teu rei vem te buscar Ele não tardará Ele em breve virá Oh irmão Porque estás tão abatido Guarda o que tens Até o fim Ele não tardará E tu vais descansar Oh irmão Porque estás tão abatido Guarda o que tens Até o fim Ele não tardará E tu vais descansar 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 Perdoa-me Senhor, perdoa-me porque Às vezes falta fé Porém Senhor, jamais, jamais desconfiei Do Teu grande poder Se ouve não receito, se não sou atendido Eu já sei o que é Eu sei que tens poder, a falha está em mim Às vezes falta fé Aumenta a minha fé, Senhor Eu sei que estás aqui Mesmo se faltar fé Tu és onipresente E podes me ouvir Aumenta a minha fé, Senhor Sou fraco e sem destreza Mas sei que Tu és forte Eu sei que o Teu poder Se aperfeiçoa na fraqueza Às vezes sou provável Às vezes sou tentado Às vezes falta fé Mas tenho esperança De ver meu Salvador Assim como Ele é Por isso eu envio Para poder Para poder Continuar cantando E através do louvor Ganhar a minha fé Ganhar mais e mais almas Para o Teu rebanho Aumenta a minha fé, Senhor Eu sei que estás aqui Mesmo se faltar fé Tu és onipresente Tu és onipresente E podes me ouvir Aumenta a minha fé, Senhor Aumenta a minha fé, Senhor Sou fraco e sem destreza Mas sei que Tu és forte Eu sei que o Teu poder Se aperfeiçoa na fraqueza Mas sei que Tu és forte Eu sei que o Teu poder Se aperfeiçoa na fraqueza Se aperfeiçoa na fraqueza É bom buscar o Senhor De madrugada Em oração dizer Tudo que se sente Sentir com emoção A sua doce afeição Dizer amém Dizer amém Depois dormir Tranquilamente Tranquilamente De paz e alegria E tudo que fizer prosperará E a sua fé será lembrada E bem guardada Com todo amor E tudo que fizer prosperará E a sua fé será lembrada E bem guardada Com todo amor Pelo Senhor É bom buscar o Senhor De madrugada De madrugada Sem alegria Sem alegria Sem abrigo Sem um amigo Sem ter paz do coração Solidão me acompanhava Sem ter direção Tal qual Jacó Parei no meio do caminho Ele não via Ele não via Que o Senhor Estava ali Era Betel Seu lugar de adoração Deus da mesma salvação Foi quem nos trouxe aqui É com certeza Um trabalho a fazer Ao receber Mais uma bênção Do Senhor Às vezes não entendo Onde me mandando Sempre vou realizando O que me mandou Faz os caminhos De José para o Egito Eu acredito O que dita meu Senhor Escreve certo Pelas linhas gloriosas Torna a vida majestosa Que o som credor Foi o Senhor Quem me trouxe até aqui Foi o Senhor Quem te trouxe até aqui Eu sinto arder Em minha alma Adelante Quem foi Deus Que nos trouxe até aqui Foi o Senhor Quem me trouxe até aqui Foi o Senhor Quem te trouxe até aqui Eu sinto arder Eu sinto arder em minha alma Adelante Que foi Deus Quem nos trouxe até aqui Eu quero bem lembrar Eu quero bem lembrar o que acontecerá Foi como escrava Mas se tornou a rainha Sem saber que o Senhor tinha Plano a defender Foi o Senhor Foi o Senhor Quem me trouxe até aqui Que me trouxe até aqui Foi o Senhor Quem me trouxe até aqui Eu sinto arder Eu sinto arder em minha alma Eu sinto arder em minha alma Adelante Que foi Deus Quem nos trouxe até aqui Foi o Senhor Quem me trouxe até aqui Foi o Senhor Quem me trouxe até aqui Eu sinto arder em minha alma Adelante Que foi Deus Quem nos trouxe até aqui Eu sinto arder em minha alma Eu sinto arder em minha alma Adelante Que foi Deus Quem nos trouxe até aqui A multidão bem numerosa o apertava Certa mulher doente se aproximava Ela sofrera Mas com esforço ali chegou E temerosa Seus vestidos lhe tocou Ela pensava que Jesus não perceberá Que a fonte de sangue que tinha lhe secou Mesmo sabendo que Saron foi porque crerá Jesus pergunta quem por fé em mim tocou Senhor, fui eu Senhor, fui eu Fui eu quem te tocou Senhor, fui eu Fui eu quem te tocou Minha alma aflita Procurava a cor de salva a cor de salva a cor de salva a dor Jesus olhando Jesus olhando ao redor Jesus olhando ao redor quem lhe tocara Porque virtude do seu corpo lhe é sair Ele bem sabe que a bênção só recebe Há quem por fé em mim A quem por fé toca nas versos do Senhor Os seus discípulos Senhor, fui eu Senhor, fui eu Senhor, fui eu Fui eu quem te tocou Minha alma aflita Procurava a cor de salva a dor Senhor, fui eu Senhor, fui eu Fui eu Senhor, fui eu Quando transpôr os umbrados Mais celestes Quando chegar o fim do meu labor No aconchego do meu lar celeste Esquecerei a luta, a prova, a dor O meu presente será lindo A história de um passado belo De vitórias aqui E o meu nome já envelhecido Substituído Ele será a lei Receberei uma pedrinha branca Nela o meu novo nome escrito Nela o meu novo nome escrito está Só em pensar Minha alma alegre canta Oh, quando eu adentrarei Estarei no lar O meu presente será lindo A história de um passado belo De vitórias aqui De vitórias aqui E o meu nome já envelhecido E o meu nome já envelhecido Substituído Ele será a lei De vitórias aqui E o meu nome já envelhecido O meu nome já envelhecido Não há melhor amigo do que Cristo meu Senhor Nos transes que passei foi meu consolador Tranquilo e paciente, muitas dores enfrentei Mas Ele me ajudou e a dor passou Não há melhor amigo do que Cristo Meu Senhor, nos transes que passei Foi meu consolador Tranquilo e paciente, muitas dores enfrentei Mas Ele me ajudou e a dor passou Na hora do sofrer É que a gente veio amigo E no meu parecer Jesus caminhou comigo Riquezas, ambições Do mundo nada me seduz Enquanto meu amigo for Jesus Enquanto meu amigo for Jesus Na hora do sofrer É que a gente veio amigo E no meu parecer E no meu parecer Jesus caminhou Enquanto meu amigo for Jesus E no meu parecer E no meu parecer E no meu parecer Jesus Openho guia Aos verdes pastos que florindo estão Cuidando vê o louco que vigia Quanto as ovelhas mais adiante vão O bom pastor contempla o cordeirinho A velha e magra, a ovelha vê também Não é por lã, nem leite que a procura Mas por amor que as ovelhas têm Não faz assim o mercenário, o estranho Não faz assim quem as ovelhas não comprou Só o pastor sabe sentir por seu remanho Porque ele sabe quantas dores lhe custou O bom pastor que das ovelhas cuida Tá que é doente e cuida muito mais Pra todas tem um gesto, um carinho Porque as ovelhas todas são iguais E vai buscar a fraca desviada Que do rebanho ontem se perdeu E com prazer nos braços a coitada Leva paciente para o rei de o seu Não faz assim quem as ovelhas não comprou Só o pastor sabe sentir por seu remanho Porque ele sabe quantas dores lhe custou Não faz assim quem as ovelhas não comprou Não faz assim quem as ovelhas não comprou Só o pastor sabe sentir por seu remanho Porque ele sabe quantas dores lhe custou Porque ele sabe quantas dores lhe custou Porque ele sabe quantas dores lhe custou A razão que me leva agora É maior que a própria razão A razão que me leva a cantar É maior que a razão que me leva a orar A razão que me leva a orar É a necessidade que eu tenho de Deus A razão que me leva a cantar A razão que me leva a cantar É ser crente em Jesus Ao meu Salvador Cuida de submissão Ao meu Salvador Ser um crente fiel E cantar seu amor A razão que me leva a cantar Uma vida de submissão Uma vida de submissão Uma vida de submissão É maior que a razão de viver É maior que a própria razão É maior que a própria razão A razão que me leva a ser crente Pra servir a Jesus Pra servir a Jesus E cantar E levar minha cruz Pra viver uma vida de submissão Ao meu Salvador Ser um amor Ser um crente fiel Ser um crente fiel E cantar seu amor De forma que estou Cheio de razões E motivos Pra servir a Jesus E cantar E levar minha cruz Pra viver uma vida de submissão Ao meu Salvador Ser um crente fiel Ser um crente fiel E cantar seu amor Ser um crente fiel E cantar seu amor E cantar seu amor E cantar seu amor Como é bom e agradável viver em unidos os irmãos. É como um óleo precioso que desce sobre a barba de Arã. Como é bom e agradável viver em unidos os irmãos. É como um óleo precioso que desce sobre a barba de Arã. É como um óleo precioso que desce sobre os montes de Sião. Ali ordenou o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ali ordenou o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. 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 É como o armário derrubou Que desce sobre os montes de Cian Aí ordenou o Senhor a sua bênção E a vida para sempre Aí ordenou o Senhor a sua bênção E a vida para sempre, amém 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 Pela cruz e o sofrimento E a grande redenção Pelo amor que é sem medida Pela paz no coração E a lágrima vertida E o consolo que é sem par Pelo dom da eterna vida Sempre graças em vida Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar, mas lutas e na dor Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador Guarda o contato com teu Salvador E a nuvem do mal não te cobrirá Pela senda alegre tu caminharás Indo em contato com teu Salvador Queres tu com Deus a comunhão obter Sua glória em ti sempre permanecer Que o mundo possa Cristo em ti ver Guarda o contato com o Supremo Ser Deixa que o Espírito implante em teu ser O amor de Cristo O amor de Cristo divino ao prazer Queres neste mundo todo mal vencer Queres neste mundo todo mal vencer Guarda o contato e terás poder Guarda o contato com teu Salvador E a nuvem do mal não te cobrirá Pela senda alegre tu caminharás Indo em contato com teu Salvador Se vierem as tormentas Gui amém Se vierem as tormentas Gui amém Se vierem a sucumbir Qual navio a um do mar Do que o vento e o mar acalmas E amém Quando em meio às aflições E amém Quando em meio às aflições E amém Quando o inferno vai acalmar E eu não pude suportar Do meu invencível mestre E amém E amém Quando a pele se chegar E amém E amém Quando a pele se chegar E amém 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 Há um amigo que te ama Se forte, se fraco tu estás Nunca abandona o seu filho Nas garras do vinho satanás De suas vistas distantes Nunca tu estás, meu irmão Qual é seu nome? Perguntas Jesus, que nos dá salvação Há um amigo que te ama Um amigo instante e tenebroso Há um amigo terno e carinhoso Mas não sei como pode ser assim Que Cristo cuida ainda de mim A minha fé constante vai crescendo Pertinho está cuidando e protegendo Contemplo já o Deus que ensina o bem Há um amigo que é meu terno Amigo teu poder e ser também Há um amigo que está sempre a meu lado Sua mão estende, terno e com cuidado Se tempestade existe em terredor Refúgio a só em seu amor Morreu na cruz, me redimiu em glória Louvado bem e contarei sua história Onde acharás tão forte e fiel sustento Há um amigo que está sempre a meu lado Há um amigo que está sempre a meu lado Amigo teu querer ser também Uma vez em minha vida só sentia dor Tinha o coração escuro de um pecador Há um canto em meu ser Uma alegre manancial Há um canto em meu ser De harmonia celestial Pelo sangue que verteu Me limpou de todo o mar E a paz que dá Ninguém tirará Há um canto em meu ser Quão glorioso foi o alívio do meu coração Quando recorri a Cristo em busca de perdão Há um canto em meu ser Há um canto em meu ser De harmonia celestial De harmonia celestial Pelo sangue que verteu Me limpou de todo o mar Me limpou de todo o mar Eu tenho um salvador Não vou sozinho Por toda parte comigo estará E todo o mar E todo o mar Está comigo em meu caminho O seu amor imenso é sem igual Com seu poder me livra dos espinhos Com ele eu tenho Com ele eu tenho gozo perenal Jesus está comigo em meu ser Jesus está comigo em meu caminho Com ele eu tenho gozo perenal 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 Jerusalém por Cristo é contemplada Com os seus altos que rebrilham lá Mas entre as belas torres levantadas Vias do templo onde esteve já Jesus com seu olhar muito impenetrante Não vê somente o lindo exterior Mas sim as almas tristes vacilantes Que rejeitaram seu divino amor Jesus chorou seu coração rasgado Lamenta e sente uma dor sem par Por ver seu povo indo descuidado Pra perdição eterna caminhar Um som alegre sobe da cidade O povo está em festa jubilar Mas quando o sol se escondeu a tarde Para o cedro Jesus foi lamentar Ainda se repete a mesma história Jesus nos céus está a contemplar Cidades que tem aparente glória E continua sempre a chorar Pois ele é quem pode dar a vida As multidões que na condenação Rejeitam sim a graça oferecida A eternal e grande salvação Quem rejeita o bom Deus Está um caminho a traçar E a bapar vai ao vaso do Senhor Para ele me aceita Se quer escoçar Já o presto Apagiasi o valor E da que o mundo pasas ganar E da que o mundo pasas ganar E da que o mundo pasas ganar Já o presto Apagiasi o valor E da que o mundo pasas ganar E enquanto sua graça ainda aprende estiver E exausto não por seu valor Tu não queres chegar ao teu Deus e dizer Já o preço avalhei o valor De tua alma o preço avalhei o valor E daqui o mundo possa esganar E da senta que agora Tu estás a brillar Já o preço avalhei o valor É Cristo mesmo queima em mim Que maravilha foi meu Deus amar-me A mim tão barco, tão vindo, tão pecador E a sua santa comunhão chamar-me Firmado o som do sangue redentor Ó maravilha, ó graça sem medida Na cruz eu vi a fim de me salvar Só pela fé já tenho eterna vida É Cristo mesmo queima em mim Mára Que maravilha foi o seu chamado Para salvar-me sem me obedecer E assim é todo mundo convidado A crer em Cristo e vida eterna ter Ó maravilha, ó graça sem medida Ó maravilha, ó graça sem medida Na cruz eu vi a fim de me salvar Ó bena fé já tenho eterna vida E é Cristo mesmo queima em mim Mára NÃO A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Porém tenho que avançar Até que Deus me chame a seu lar E ali tudo brilha E o Cordeiro é a luz Onde as noites são claras São claras sem par Sei que algum dia não vale Só haverá paz Só haverá paz não vale Para mim eu sei Só haverá paz não vale Para mim eu sei Lá o urso é maço E o lobo também O Cordeiro e o leal Se dão bem Crianças conduzem as feras com amor E a terra se encherá Ó se desta paz Sei que algum dia não vale Só haverá paz não vale Só haverá paz não vale Para mim eu sei Não haverá paz não vale Só haverá paz não vale Para mim eu sei Deixa meu povo Deixa meu povo No Egito estava Israel Deixa meu povo No Egito Opreço e sem suportar Opreço e sem suportar Deixa meu povo No Egito Só haverá paz não vale Para mim Deixa meu povo vir Ao Egito desceu, pois Moisés Deixa meu povo vir A para o persuadir Deixa meu povo vir Vai, pois, vem Vai, pois, a terra do Egito Diz-lá Pai, a terra do Egito Deixa meu povo vir Assim falou Deus a Moisés Deixa meu povo vir Os primo, jenitos, matare Deixar nevão por mim Vai, 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 vai Vai, 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 vai A terra do Egito Diz-lhe a glória Deixa meu povo vir Diz-lhe a glória É Cristo meu tudo Em sombras e em luz Ele veio salvar-me Meu doce Jesus Não tenho temores Pois comigo está Meu terno pastor Te me cuidarás Eu quero este Cristo Com todo amor A Ele eu entrego Afeto e louvor Aguarda-me Cristo Em Ti confiarei Refúgio Tu és Eu servo Eu seré Amém. Quero um dia viver e gostar com os anjos pra sempre do céu. Quero estar com Jesus nesse mar, onde nunca sofrer sem ti ver, onde lágrimas doram peor. Nunca mais eu verei na mansão celestial, quero estar com Jesus nesse mar. Quão feliz eu serei a final. Ao rever meus queridos amigos, onde a morte jamais há de entrar. Quero estar com Jesus nesse mar, onde nunca sofrer sem ti ver. Quero estar com Jesus nesse mar, onde lágrimas doram peor. Nunca mais eu verei na mansão celestial. Quero estar com Jesus nesse mar. Pois é o amor por mim, que o conduziu a mim. Para sofrer assim em meu lugar. Minha culpa carregou, minha alma redimiu. A pena ele me levou em meu lugar. Minha culpa carregou, meu amor. Minha culpa carregou, minha alma redimiu. Cristo ao suplício ali Levado foi por mim Ele provou assim Em meu lugar Na triste cruz sofreu A vida Ele entregou A pena Ele levou Em meu lugar Oh, sim, Ele pode salvar E assim sua traça mostrar Se o amor não pode me dar Amém Amém Vem, ó Senhor Guiar com Tua mão A nossa vida Tão constante aqui Mostra o dever Servir com gratidão E seja o nosso andar Verbo, ó Deus, de Ti Revesse o pensamento com humildade Revesse os atos com retidão Queremos, pois, crescer na Tua verdade Venho, ó Senhor Guiar com Tua mão Quando sofrermos Provações Tu és Em dirigir A nossa vida aqui Queremos, ó Deus, de Ti Queremos, Tua presença Perdoe, ó Deus, ó Deus, de Ti Queremos, ó Deus, de Ti A nossa vida O que não sabemos O que é, ó Deus, de Ti Queremos, ó Deus, de Ti Queremos, ó Deus, de Ti Maravilha e minha Contemplar Mostra! Amém A Santa A estrada não mudou jamais E cinto a doce paz Encher meu débil coração De encanto e de doçor Meus passos para Belém Um dia eu dirigi Da Galiléia aos montes vi Por onde Cristo andou O monte verde do olival A que recordação Eu vi as águas do Jordão Como era tempo atrás Prostrei-me humilde em oração Onde ele assosorou No orto de Getsemane Meu coração parou Meu fardo de pecado veio De mim Jesus levou E a escarpa do calvário Subi confiante no Senhor A escarpa do calvário Onde na cruz morreu Por onde Cristo andou Sentindo junto a mim Onde ele são Por onde Cristo andou E a escarpa do qual é a grande Oh, como anelo a Jesus pertencer Todos meus bens e meus dores entregar Oh, como é belo e sublime o cantar Da natureza que explode em meu ser Eu te encredo, Jesus, todo o meu coração Faz a tua vontade, conforta-me, Senhor Sou de ti, meu Senhor Corpo e alma sou teu Toma-me em tuas mãos E conforta-me, Senhor Sol, lua e estrelas con velo esplendor Astros dão rastros de luz lá nos céus Aves e flores e a chuva a reinar A natureza que espelha o amor Eu te entrego, Jesus, todo o teu coração Faz a tua vontade, conforta-me, Senhor Sou de ti, meu Senhor Corpo e alma sou teu Toma-me em tuas mãos E conforta-me, Senhor Eu te entrego, Jesus, todo o meu coração Faz a tua vontade, conforta-me, Senhor Sou de ti, meu Senhor Corpo e alma sou teu Toma-me em tuas mãos E conforta-me, Senhor Toma-me em tuas mãos Juntos com a tristeza Para so Whatever O Memor tres Querida datou-me, Senhor Todo o teu coração Quando Angélica trombeta neste mundo estrugir O meu nome ouvirei Jesus chamar Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir Quando ouvir Jesus meu nome proclamar Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz O meu nome ouvirei Jesus chamar Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus Que meu nome vai na glória pronunciar Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Glória, glória, aleluia Oh, que música suave a descer a mim ouvir O meu nome Jesus Cristo anunciar Oh, que gozo vai na glória Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir Quando Cristo o meu nome proclamar Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Há sempre alguém Que não provou O grande amor do meu Senhor Porém eu sei Porém eu sei Bem certo estou Ele está sempre ao meu redor Para me guiar Ao meu redor Ao meu redor Deus sempre está Ao meu redor Ao meu redor Posso perder Posso perder Todos meus bens E um bom amigo E um bom amigo Me faltar Pode, meu Pai Me abandonar Ele está sempre ao meu redor Para me amparar Para me amparar Ao meu redor Deus sempre está Ao meu redor Ao meu redor Para me guiar Com seu amor Com seu amor Tão puro e bom Ele está sempre ao meu redor Para me guiar Não sei contar Não sei contar O que senti Quando Jesus me pede em mim Desde então Eu descobri Ele estará Ele estará ao meu redor Quando eu partir Ao meu redor Deus sempre está Ao meu redor Ao meu redor Para me guiar Com seu amor Tão puro e bom Ele está sempre ao meu redor Para me guiar Para me guiar Ao meu redor Deus sempre está Ao meu redor Ao meu redor Para me guiar Com seu amor Tão puro e bom Ele está sempre ao meu redor Ele está sempre ao meu redor Para me guiar Ele está sempre ao meu redor Fonte Corre franca Salutar Do calvário monte Sim, na cruz, sim, na cruz, sempre me glorio, em fim vou descansar, salvo além do rio. A tremenda, o mera cruz, graça eterna show, me matou-te na estrela, me raios céus mandou-me. Sim, na cruz, sim, na cruz, sempre me glorio, em fim vou descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, que irás recordar-me de la sombra, Salvador, que irás abrigar-me. Sim, na cruz, sim, na cruz, sempre me glorio, e em fim vou descansar, salvo além do rio. Sim, na cruz, sim, na cruz, sempre me glorio, Numa orgia de fanga, o rebelde Belsazar, com os grandes do seu reino, todos eles afogar, com espanto pararam, quando o rei apercebeu, mão de Deus na caia dura, que escrevendo apareceu. Na parede, a mão de Deus, veja qual a tua sorte, a tua vida ou morte. Na parede, escreve a mão de Deus. Sua vida, ó amigo, na parede escrita está, O registro dos teus atos, mão de Deus escreve já. Em Jesus, pois te faz a tal escrita compreender, que em havendo o tempo possas, Sua graça recebeu, na parede, a mão de Deus. Na parede, a mão de Deus, veja qual a tua sorte, a tua vida ou morte. Na parede, escreve a mão de Deus. A parede, escreveu, na parede, a mão de Deus. A parede, escreveu, na parede, a mão de Deus. Se não mereço que tu venhas a mim, basta um olhar, somente um olhar. Senhor, de toda nuvem há de passar, E a tua sombra vou descansar. Pode o mundo me condenar, contigo, mestre, Livre serei. E da que a dor me faça chorar, Em meio ao pranto te louvarei. Sei, não mereço que tu venhas a mim, basta um olhar, somente um olhar, Senhor. E toda nuvem há de passar, e a tua sombra vou descansar. Breve vem o grande dia, em que lutas vindarão. Todos os pobres agonias deste mundo cessarão. Cessará no céu o pranto, pois não haverá, pois não haverá mais dor. E ouvi, ouvi, ouvi-se ao canto, dos remidos do Senhor. O que gosto estar com Cristo, escutando a sua voz. Cessará no céu o pranto, pois não haverá, pois não haverá mais dor. E ouvi, ouvi-se ao canto, dos remidos do Senhor. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor. São sintonia o Americansão. em as jovens da grande missão refletir de Jesus a verdade espalhando a real salvação se o inimigo feroz obedeiro nos afronta do firme de nós não devemos temer vacilantes sempre firmes devemos marchar vendo Cristo fiel comandante proclamar o evangelho da paz como lastros corrando no zelo pois a ordem de Cristo é brilhar somos astros brilhando nas trevas e as jovens da grande missão refletir de Jesus a verdade espalhando a real salvação há uma terra além do rio que chamamos doce e eterna e somente alcançaremos pela fé um a um de entrar a vermos nesse lar de bem supremos quando o Salvador chamar a mim e a ti campainhas estão a tocar santos e anjos a cantar e a glória e a glória aleluia em resplendor nesta terra além do rio que chamamos doce e eterna quando o Salvador chamar a mim e a ti quando os dias se findarem e na morte adormecermos quando o rei disser ao Espírito livre e ser nunca mais angustiados nunca mais angustiados para sempre com os amados Quando o Salvador chamar a mim e a ti Campainhas estão a tocar Santos e anjos a cantar E a glória, aleluia, em resplendor Nessa terra além do rio Que chamamos doce e eterna Quando o Salvador chamar a mim e a ti Quando eu chegar ao lindo céu um dia Eu hei de ver primeiro o meu Senhor Eu hei de ouvir a santa melodia Que lá está cantando em seu louvor Então serei feliz entre os remidos E lhes direi do meu prazer sem fim Porque no céu não haverá gemidos E o céu será de glórias para mim No lindo céu existe mais encanto Que nos vergeis do mundo em plena luz E entoarei ali o hino santo De exaltação ao nome de Jesus Então terei prazer mais que inaudito Ao contemplar as multidões sem fim Porque no céu meu nome está escrito E o céu será de glórias para mim No lindo céu verei os meus amigos E meus irmãos eu hei de ver também Sem mais temer tristezas e perigos Eu estarei feliz no mundo além Então serei o santo ré de mim E viverei pra sempre ali sem fim Porque no céu o gozo é permanente E o céu será de glórias para mim 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 Sempre que eu leio a história de Cristo Eu fico a pensar com grande emoção No privilégio que muitos tiveram De ver o seu rosto sentir sua mão Eu também queria Eu também queria a mesma alegria De vê-lo bem perto Bem juntinho Bem juntinho a mim E olhar os seus olhos Serenos, serenos e meios Oh, como eu seria tão feliz assim Queria saber como era o seu rosto Embora eu sinta Embora eu sinta que era muito lindo Inspirava fé e também confiança E dava a todos o gozo infinito E ao ver as gravuras nos quadros pintados Daquilo que dizem ser o meu Senhor Meu ser não aceita O que está na tela É falsa a inspiração do pintor Não creio, não creio Num Cristo vencido Cheio de amargura Semblande de dor Eu creio num Cristo De rosto alegre Pois creio num Cristo Que é vencedor E um dia também O verei face a face E assim eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Verei a Jesus Como ele é Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Como ele é O que habita no abrigo de Deus O que habita no abrigo de Deus Estará Estará Sob as sombras Do amor Sob o amor Sob o amor Não virá Nenhum mar E em suas asas E em suas asas Feliz Viverá Oh, eu quero Oh, eu quero habitar No abrigo de Deus Só ali Só ali Encontrarei paz E profundo amor E delícia sem par Comunhão Desfrutar E pra sempre E pra sempre Seu nome Exaltar Os que habitam No abrigo De Deus Muito felizes Muito felizes Pra sempre Estarão Anjos guardam Suas vidas E saúde E seus pés Nunca resvalarão Oh, eu quero Quero habitar No abrigo De Deus Só ali Encontrarei Paz E profundo amor E delícia Sem par Comunhão Desfrutar E pra sempre Seu nome Exaltar O que habita No abrigo De Deus Para sempre Seguro Estará Caia um mil Ou dez mil Ao seu lado Mas a ele Nenhum mal Cairá Oh, eu quero Quero habitar No abrigo De Deus Só ali Encontrarei Paz E profundo amor E delícia Sem par Comunhão Desfrutar E pra sempre Seu nome Exaltar No abrigo No abrigo Noite azul Céu sereno Num barco Pequeno Vou deslizando No mar E a brancura Da lua Nas águas Flutua Numa beleza Sem par De longe Parece Ouvir-se Uma prece No vento Nas ondas Na espuma Que enver E mudou O caminho Que passa O barquinho Seguindo as estrelas Que o guiam Do céu Mas em dado Momento Transforma-se O vento Cessa Da lua Ao clarão E o mar E o mar Tão Bravinho É um Desafio Ao Barco Sem Direção Com Voz De lamento Do meu Pensamento Orei Ao meu Mestre Confessem Igual E voltou A bonança Vitória Se alcança Olhando Pra Cristo O Eterno Fata Vencido Tirando E a morte Também Liberto Já Sou Por Jesus Mas Ele Voltou Para Glória De além E o mundo Ficou Sem A luz Pode O mundo Ver Cristo Em Ti Pode O mundo Ver Cristo Em Ti Perdido E Coberto De Trevas Pode O mundo Ver Cristo Em Ti A lua Ilumina A noite No céu Do sol Refletindo Essa luz O mundo O mundo Está sempre Coberto De um Véu E em Nós É mistério Ver Jesus Pode O mundo Ver Cristo Em Ti Pode O mundo Ver Cristo Em Ti Perdido Perdido E coberto De Trevas Pode O mundo Ver Cristo Em Ti A vida tem Tristezas mil Tristezas mil Nem tudo é O céu de ali Mas Contra a dor Que é Tão sutil Há Um Caminho Só Confia Em Deus Que Ele Sempre Te ouvirá Confia Em Deus Que Ele Nunca Falhará Confia Em Deus Que Alegra Nuvem Passará Ó Não Duvides Mas Confia Em Deus Quando Teu Céu Escurecer E A Sós Penares Teu Sofrer Não Desalimes Desalimes Pra Descer Há Um Caminho Só Confia Em Deus Que Ele Sempre Te Ouvirá Confia Em Deus Que Ele Nunca Falhará Confia Em Deus Que A Negra Nuvem Passará Ó Não Duvides Mas Confia Em Deus Tem Se Tua Fé Promada For E Te Esqueceres Do Senhor Necessitando O Salvador Há Um Caminho Só Confia Em Deus Que Ele Sempre Te Ouvirá Confia Em Deus Que Ele Nunca Falhará Confia Em Deus Que A Negra Nuvem Passará Ó Não Duvides Mas Confia Em Deus Que A O Amor De Deus É Singular Ninguém Jamais Pode Explicar É Bem Mais Vasto Que O Escarcel É Mais Sublime Além Do Véu A Nossos Pais Que Transgrediram Deus Prometeu Jesus Que Amor Sem Par Eles Ouviram Linda Promessa Da Cruz O Amor De Deus Tão Rico E Puro Ao Homem Vim Salvou Jamais Tem Fim É Bem Seguro Ao Céu De Luz Eu Vivo E Quando Tempo Se Passar Tronos E Reinos Vão Ruir Homens Ingrados Vão Clamar Que Irão Os Montes Nos Cobrir Por Por Em O amor De Deus Perdura Mesmo Em Tristeza E Dor E Vida Eterna Bem Segura Tenho Que Crer No Amor O Amor De Deus Tão Rico E Puro Ao Homem Vim Salvou Jamais Tem Fim É Bem Seguro Ao Céu De Luz Eu Vou Se Os Mares Todos Fossem Tinta E O Céu Sem Fim Fossem Papel E As Estes Todas Fossem Penas E Os Homens Todos Escrivães Nem Mesmo Assim O Amor Seria Descrito Em Céu Fulgor O Maravilha Deslumbrante Esse Eterna Amor O Amor De Deus Tão Rico E Do Ao Homem Vim Salvou Jamais É bem seguro ao céu de luz eu vou. Em fervente oração, tens o teu coração na presença de Deus derramar. Mas não podes fruir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar. Só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, respondendo a oração que aceitar. Seu bondoso poder te virá socorrer, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar. Só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Se orares então, sem que o teu coração. Coze a paz que o Senhor pode dar. É que Deus não sentiu que tua alma se abriu. Tudo e tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar. Só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. A cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que sumo ao céu. E Cristo tenho a melhor guarida. E da morte não temo na mel. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando. E passo a passo sigo caminhando. A cada instante mais perto de Deus. Estou seguro em suas mãos divinas. Que me conduzirão ao santo mar. Em Cristo tenho a chave certa que abre o portal da glória celestial. Que me conduzirão ao santo mar. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando. A cada instante mais perto de Deus. As vezes sinto-me tão desolado. Quando as tristezas vêm me assaltar. Então eu olho para o mestre amado. Que me diz ser firme no avançar. A cada passo vou me aproximando. Daquele lar que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando. A cada instante mais perto de Deus. A cada instante mais perto de Deus. A cada instante mais perto de Deus. Não sei por que ao meu redor. Eu vejo tanto de sabor. Não posso ver por que a dor. Mas um dia eu saberei. E um dia o Salvador virá, um dia Ele esclarecerá, então da dor me livrará, pois o dia é de compreender. Não posso amor aprofundar, que o Pai levou o Seu Filho a dar, para na cruz me resgatar, mas um dia eu saberei. E um dia o Salvador virá, um dia Ele esclarecerá, então da dor me livrará, pois o dia é de compreender. Na dor cruel ou na aflição, eu vejo a sua bondosa mão, guiar-me-á na escuridão. E um dia o Salvador virá, um dia Ele esclarecerá, então da dor me livrará, pois o dia é de compreender. Sem lar e sem berço, deitado em capim, os braços movendo, Jesus chama-se. Estrelas abrindo as cortinas dos céus, espiam na gruta o menino que é Deus. O gado mugindo, pois se ele assorrer, a nós pronunciando um alegre por vir. Eu te amo, Jesus, vem meu sono velar, e fica ao meu lado até o dia clarear. Conduz os meus passos na trilha do bem. E teu amor também, eu te peço também, vigia as crianças, prepara o seu lar. Nos céus onde irão, junto a ti, a vida. Nada sei sobre o futuro, desconheço o que haverá. É provável que as nuvens, minha luz apagará. Nada temo do futuro, pois Jesus comigo está. Eu sigo decidido, seu poder me guiará. Muitas coisas não compreendo, amanhã o que será. Mas o dor desse amigo tenho, que me amar sustentará. Eu não sei sobre o futuro, desconheço o que será. Mas quem cuida dos parnares, cuidará também de mim. Quando estou em mau caminho, será prova onde está amor. Sei que Cristo irá comigo, sua graça e seu amor. Muitas coisas não compreendo, o amanhã o que será. Mas o dor desse amigo tenho, que minha mão sustentará. Nas leis e as mações eu almejo ir morar, Ale reina ao Salvador. E vozes maviosas já ouço a cantar, de júmero e de louvor. Ao meu eterno Rei, alegre cantarei. Meus olhos vão te ver, a praia celestial. Feliz e salvo estou, e caminhando vou, ao meu querido eterno Rei. Feliz e salvo estou, e caminhando vou, ao meu querido eterno Rei. Feliz e salvo estou, e caminhando vou, ao meu querido eterno Rei. Feliz e salvo estou, e caminhando vou, ao meu querido eterno Rei. Feliz e salvo estou, e caminhando vou, ao meu querido eterno Rei. Feliz e salvo estou, e caminhando vou, ao meu querido eterno Rei. Feliz e salvo estou, e caminhando vou, ao meu querido eterno Rei. Feliz e salvo estou, e caminhando vou, ao meu querido eterno Rei. Num presépio humilde nasceu Jesus, na vila de Belém. Pequenino, infante do mundo, a luz que de Deus aos homens vem. Aleluia, é um canto angélico. Aleluia, glória a Deus. E no céu refúgio uma santa luz Nasce Cristo Redentor Nascimento humilde mais rígido De paz, do amor de Deus E sem pompa veio a salvação O caminho para os céus Aleluia, eu canto angelical Aleluia, glória a Deus E no céu refúgio uma santa luz Nasce Cristo Redentor Aleluia, glória a Deus Nem prata, nem ouro me livram da pena Riquezas da terra não podem salvar O sangue da cruz do que então me condena E a morte do santo me hão de livrar Nem prata, nem ouro me deram riquezas De paz que transborda em efluvios de amor O sangue da cruz me levou à certeza Do céu que terei junto ao meu Salvador Remido fui, mas não contrata salvo não Com vi o metal Jesus da morte me arrebata Com este sangue divinal Nem prata, nem ouro me mostra o caminho Da pátria celeste que quero alcançar Do sangue da cruz pela fé me avizinho Que todo tesouro do céu me vai dar Nem prata, nem ouro me livram da morte Esse anjo soturno que me enche de horror O sangue da cruz é o roteiro do norte Que a vida eterna conduz ao Senhor Remido fui, mas não contrata salvo não Com vi o metal Jesus da morte me arrebata Com este sangue divinal Oh, quisera bem poder falar Não escrita, nem ouro me movimentar Com este sangue divinal Como euيرi você podem dar E dizer do que Ele fez Por minha vida É que todo mundo ouvisse do alto som Ninguém tem amor igual a Cristo Ou nem mesmo afeto maternal Nada pode ao seu amor ser comparado Ninguém tem amor igual Minha vida estava cheia de perigos Quando Cristo me encontrou pra me salvar Os seus braços me cercaram com desvelos Consertou-me os passos, fez-me caminhar Ninguém tem amor igual a Cristo Ou nem mesmo afeto maternal Nada pode ao seu amor ser comparado Ninguém tem amor igual Cada instante está comigo e me segura Mais e mais no seu amor, no seu poder É que um dia nesta terra santa e pura Seu semblante muito querido eu posso ver Ninguém tem amor igual a Cristo Ou nem mesmo afeto maternal Nada pode ao seu amor ser comparado Ninguém tem amor igual Ninguém tem amor igual Ninguém tem amor igual a Cristo Ninguém tem amor igual a Cristo Ninguém tem amor igual a Cristo E com sua alma ardente Entre angústias e horror De joelhos o mestre ficou No jardim de oripeiras Jesus reproscou De joelhos ao Pai suplicou Teu querer, não o meu, seja feito, ó Senhor No jardim de oripeiras rogou Toda culpa do mundo levou sobre si Quando lá no jardim se prostrou E esse cálice amargo, terrível, cruel Que o bom Pai afastar se implorou No jardim de oripeiras Jesus reproscou De joelhos ao Pai suplicou Teu querer, não o meu, seja feito, ó Senhor No jardim de oripeiras rogou Todo amor de minha alma Tentinho ideal Pelo qual tanto o mestre ferrou Gloratão minha fé, sangueia final No jardim de oripeiras favor O jardim de arrependa, Jesus, se prostrar De joelhos ao Pai, suplicou Teu querer, não o meu, seja feito, ó Senhor No jardim de oliveras, o amor Música Música Quando o sol se esconde E a noite chegar, eu elevo os meus olhos a Deus E intervente oração, nele vou me esconder Até que um dia amabioso raiar E descanso tereis, só em Deus confiar E esperar o consolo real E o Senhor é o meu Deus, meu amigo e meu rei Não me deixa sofrer nenhum mal Quando o dia iniciar e o sol levantar Nova prece, eu elevo a meu Deus Para agradecer O repouso feliz Para o trabalho de novo voltar Eu bem sei que o Senhor Ouve a minha oração Pois sincero a Ele eu vou Ele é o meu Deus Ele é o meu Deus Que me escuta com amor E conhece o meu coração Que me escuta com amor Não há melhor amigo Do que Cristo, meu Senhor Nos transes que passei Foi meu consolador Tranquilo e paciente Muitas dores enfrentei Mas Ele me ajudou E a dor passou E a dor passou Não há melhor amigo Do que Cristo, meu Senhor Nos transes que passei Foi meu consolador Tranquilo e paciente Tranquilo e paciente Muitas dores enfrentei Mas Ele me ajudou E a dor passou Na hora do sofrer É que a gente Veio amigo E no meu parecer Jesus caminhou comigo Riquezas, ambições Do mundo nada me seduz Enquanto meu amigo for Jesus Enquanto meu amigo for Jesus Na hora do sofrer É que a gente vê o amigo E no meu parecer E no meu parecer Jesus caminhou comigo E no meu parecer Riquezas, ambições Do mundo nada me seduz Enquanto meu amigo for Jesus Enquanto meu amigo for Jesus 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 O que que florece Jovem Ale 知 Melhor Afinal Embora Deus te abençoar, mas poderás o teu vigor em Cristo renovar, pois a dor terrível transforma em os vás. Não é segredo o que Deus faz, como fez por outros, para por ti. Com a graça perdoará, não é segredo o que Deus faz. Amém. Não é segredo o que Deus faz, como fez por outros, para por ti. Amém. 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 Só nem me ouvir, quiser assegurar, meu Senhor, eu quiserar. Quisera sempre orar, tu a posso nem me ouvir, quiser assegurar. Orar, dá-me a inspiração, Senhor, para que eu possa orar. E recebe os meus louvores, eis porque eu quero orar. Meu Senhor, eu quisera, quisera sempre orar. Orar, quiser assegurar, tua posso nem me ouvir, quiser assegurar. Orar, quiser assegurar, quiser assegurar, Senhor. Eu tenho um valor que nunca sou. Eu sonhei, palácios, riquezas, em glória eu vencei. Em belo e feliz, o lar que eu ganhei. Eu sou de Jesus, eu sou filho do Rei. Oh, morana do céu, que tanto amém cheio, eu sou muito rico. O mundo não tem riqueza maior. Prazeres humanos, prazeres humanos, eu já desprezei. O gozo real, só Deus pode dar. Eu sou de Jesus, eu sou filho do Rei. Vou morana do céu, que tanto amém cheio, eu sou muito rico. Eu sou filho do Rei. 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 Amém. 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 Rio profundo, meu lar além do Jordão. Rio lindo, Senhor, eu quero ir através dos pratos. Oh, tu não queres vir para terra prometida, na terra terra. Onde tudo é paz. Oh, tu não queres vir para terra prometida, onde tudo é paz. Rio profundo, meu lar além do Jordão. Rio lindo, Senhor, eu quero ir através dos pratos. Outra vez 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 dos pratos. a confiar ó meu Jesus me achego a ti vem vem enviar a minha vida e não me deixes vacilar Jesus bendito meu ser contigo a ti eu quero consagrar a palma estúpida e Senhor embora em ti no pecado pois pelo sangue e previdor ó meu Jesus me achego a ti vem 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 enviar a minha vida e não me deixes vacilar Jesus Jesus bendito meu ser contigo a ti eu quero consagrar o 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 onde o amado jesus eu espero encontrar quando ao fim da jornada eu chegar e meu jesus com prazer me virá receber quando ao fim da jornada eu chegar e com bênção de amor cumprirá meu labor quando ao fim da jornada eu chegar quando o sol para o além das montanhas vai as tombar chegarei ao meu lar todo em onde o amado jesus eu espero encontrar quando eu chegar quando ao fim da jornada eu chegar quando ao fim da jornada Cristo, meu mestre, como tu queres Eu de hoje em diante passo a viver Atrás deixando velhos prazeres Tua vontade quero fazer Cristo, meu mestre, anseio tanto As bênção desta consagração Mestre divino, benigo e santo Não me recordes nesta oração Cristo, meu mestre, meus pensamentos Torna mais puros, cheios de amor Sejam meus dias e meus momentos Sempre firmados em ti, Senhor Cristo, meu mestre, anseio tanto As bênção desta consagração Mestre divino, benigo e santo Não me recordes nesta oração Cristo, meu mestre, como um goleiro O frágil pardo, faz o que quer Esta minha alma, meu corpo inteiro Faz e hoje o vaso que te aprouver Cristo, meu mestre, anseio tanto As bênção desta consagração Mestre divino, benigo e santo Não me recordes nesta oração Jesus amoroso e fiel salvador Tão maravilhoso pra mim No abrigo da rocha Me esconde ao calor E dá-me alegria sempre No abrigo da terra de sol Oculta-me em alma em seu plácido amor E cobre-me com sua mão E cobre-me com sua mão Coroa-me as horas com bênçãos a flúor Nos lábios me foi o louvor Cantando em transportes Cantando em transportes Dou glória a Jesus Excelso e leal salvador No abrigo da rocha Me esconde ao calor No abrigo da terra de sol Oculta-me em alma em seu plácido amor E cobre-me com sua mão 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 Eu pertenço ao meu Rei Filho, sou do Senhor Nas eternas mansões morarei Lá das glórias ouvi Lá da pátria de amor Por seus filhos Por seus filhos os desfrutarei Eu pertenço ao meu Rei Filho, sou do Senhor Ele nunca me esquece Eu o sei Ele me salvará Por seu grande favor E na glória pra sempre estarei Eu pertenço ao meu Rei Eu pertenço ao meu Rei Ele me tem muito amor Sua paz e descanso Você Sua bondade me vem Me tiga qualquer dor Para sempre Ele me guarda Sua bem Eu pertenço ao meu Rei Filho, sou do Senhor Ele nunca me esquece E na glória pra sempre estarei Ele nunca me esquece Porque neste Tiado Eu pertenço ao meu Rei A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Rejeitador, tão grande amor Sem mais considerar O seu valor tão divinal Vou poder te salvar Tão só, tão só Só que eu vou me morrer E volta do Salvador Que ele pode ser Tão só, tão só Foi de Cristo a mão ferida Que me deu libertação Do calvário e da estendida Veja-me oferta, perdão Seu toque ajuda Me diga um bom caminho Seu toque ajuda Não algo me conduz Preciso nem me confiar Mesmo esses filhos Mostrar-me portas Esse toque de Jesus Esse bom pastor me guia Nunca me abandonará Pois trilha ou a estrada O trilha Dos profetas O livrará Seu toque ajuda Me diga um bom caminho Seu toque ajuda Agora o algo me conduz Preciso nem me confiar Mesmo em que espinhas Mostrar-me portas Esse toque de Jesus Quão precioso é esse toque Quanto bello Senta vai Só porque me amam E toque Amor não tem tudo Paz Seu toque ajuda Me diga um bom caminho Seu toque ajuda Agora o algo me conduz Preciso nele confiar Mesmo em que espinhas Mostrar-me portas Esse toque de Jesus Mostrar-me portas Esse toque de Jesus Estamos perto do lar perenal Com muros de jaspe Com muros de jaspe E de ouro portal É íngreme estrada E tão cheia de mal Mas lá chegaremos Ao foco eterno Nós vamos Perigo nos cercam E trevas sem par Quão negras Quão negras as noites Quão forte é o mar Mas entre a froncela Há uma luz a brilhar Jesus, o farol Que nos guia pra um mar Nós vamos Nós vamos A um lar Só de luz E de amor Cidade gloriosa De eterno esplendor Cruzamos as ondas Formadas maçãs E trevas sem par Excelente que brilha no céu No rosto a vitória No peito a canção E nós cantaremos E nós cantaremos Perante o bom Deus Nós vamos A um lar Toda luz E de amor Cidade gloriosa De eterno esplendor Dê-me a tua mão Amar o Pai Para me guiar Seja sempre o meu amparo No meu caminhar Tu és meu abrigo Na tribulação Quando o mal aqui me cercar Dá-me a tua mão Dá-me a tua mão Dá-me a tua mão Pai Dá-me a tua mão Pai Quando o mal aqui me cercar Dá-me a tua mão Dá-me a tua mão Dá-me a tua mão Pai Quando escurecer Seja a luz do meu caminho Seja a luz do meu caminho Até que eu possa ver A ti vou seguindo A eternal mansão A eternal mansão Teu amor Teu amor É tão sublime Dá-me a tua mão Dá-me a tua mão Dá-me a tua mão Dá-me a tua mão Pai Teu amor É tão sublime Dá-me a tua mão Dá-me a tua mão Pai Quando eu me cansar Tua graça Não me afaste Quando o fim chegar Tenho em ti Tenho em ti repouso Meu é o teu perdão E ao chegar Para a despedida Para despedida Dá-me a tua mão Dá-me a tua mão Dá-me a tua mão Dá-me a tua mão Pai Dá-me a tua mão Dá-me a tua mão Dá-me a tua mão Dá-me a tua mão Teu coração jamais se curve Nem nele haja mau temor Pois Deus do céu de ti vem cuidar Ó, confia em teu Senhor Deus é nosso Pai amado Que das aves ela abençoe Dá aos lírios tanta glória E te atenderá também O fardo pode ser pesado Grande a cruz a conduzir Confia, Cristo, teu cuidado Vai contigo repartir Deus é nosso Pai amado Que das aves ela abençoe Dá aos lírios tanta glória E te atenderá também No ar já negras nuvens pairam Traz em ti perturbação A vinda de Jesus aguarda Nele a consolação Deus é nosso Pai amado Que das aves ela abençoe Dá aos lírios tanta glória E te atenderá também Que das aves ela abençoe Que das aves ela abençoe Que das aves ela abençoe Em um amigo legal Meu ser satisfaz com amor Amigo inefável Sublime e real Que salva o mais vil pecador É de saroa rosa Cheio de olor sem par Guia fiel de amor sem fim Quis meus pecados lavar É de saroa rosa Tudo ele é pra mim Amigo constante Interno é Jesus Por mim intercede no céu Senhor de minha alma Caminho de luz Seu sangue por mim já verteu É de saroa rosa Cheio de olor sem par Guia fiel de amor sem fim Quis meus pecados lavar É de saroa rosa Tudo ele é pra mim Jesus é melhor Que do mundo trazer Que tudo me pode otorgar Tesouros imensos me veio trazer A Cristo ei de sempre exaltar É de saroa rosa Cheio de olor sem par Guia fiel de amor sem fim Quis meus pecados lavar É de saroa rosa Tudo ele é pra mim Se acaso eu hoje fui um espinho Alguém Ou se o levei Abandonar o bem Se ao mau caminho Eu atentei também Perdão Senhor Se eu fui perverso Indiferente Se só busquei abrigo Em teu redim Em vez de ser soldado Varolil Perdão Senhor Perdoa as transgressões Da tua lei As confessadas E as de que não sei E guarda-me fiel Na tua creia Perdoa as transgressões Perdão Senhor Aos teus pés Deponho o meu faro Pois em ti Confio sem temor E do mal Estou bem abrigado Tu me guardas Com o teu amor Sou de ti Sou de ti, Senhor Eu bem sei Que nunca falharás Sou de ti Sou de ti, Senhor Pois tu sempre me amarás Quando as lutas Desta vida saltam E minha alma sem tristecer Vou a ti Pois de tuas mãos Emanam Fé e amor Que me enchem de poder Sou de ti Sou de ti, Senhor Eu bem sei Que nunca falharás Sou de ti Sou de ti, Senhor Pois tu sempre me amarás Alguém vai comigo Nesta vida ao decorrer Todos os momentos Todos os momentos Concedendo o seu poder Posso encontrar Posso encontrar em outro A vida cada dia Se ao meu lado está o Senhor Nas maiores lutas E na prova O orador A consolação Encontro Ao lado do Senhor Ele transformou Ele transformou As provas Males dominou Com Jesus Feliz Eu sou Não estou sozinho Se Jesus Me guia Como um companheiro É meu protetor É meu protetor Venço as tristezas Da vida Cada dia Se ao meu lado Está o Senhor Senhor Na manhã da vida Quando me faltar a luz Quando deparar-me face a face Como a cruz Ou quando a noite Ou quando a noite Sombras Nuvens Me vier Sempre A Cristo Eu posso Ver Não estou sozinho Se Jesus Me guia Como um companheiro É meu protetor É meu protetor Venço as tristezas Da vida Cada dia Se ao meu lado Está o Senhor Senhor Quando Angélica Trometa Neste mundo Estrugir O meu nome Ouvirei Jesus Chamar Pois eu creio Na promessa E que Deus A vai cumprir Quando ouvir Jesus Meu nome Proclamar Glória Glória Aleluia Aleluia O meu nome Ouvirei Jesus Chamar Glória Glória Aleluia Eu espero Ouvir Jesus a me chamar Quando o céu for enrolado E o sol não der mais luz O meu nome ouvirei Jesus chamar Passarão a terra e o mar Mas permanecerá Jesus Que meu nome vai na glória pronunciar Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Glória, glória, aleluia E gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir Quando Cristo o meu nome proclamar Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Meu Brasil Combatendo a iniquidade O vício, o crime Redibido aos pés De Cristo, o salvador Meu Brasil Meu Brasil Abre o largo seio e deixa a luz raiar Meu Brasil Meu Brasil O evangelho de Jesus O evangelho de Jesus te quer salvar Debelar Debelar a escuridão Minha alma anseia Desta terra onde o cruzeiro prega a paz Espalhemos Espalhemos livros, livros A mão cheia E a vitória meu Brasil alcançará Meu Brasil Meu Brasil Abre o largo seio e deixa a luz raiar Meu Brasil O evangelho de Jesus te quer salvar Não te peço, meu Senhor, poder, riquezas Nem as glórias Nem as glórias que oferece o mundo vim Da que eu possa ver fugindo de beleza Na coroa de Jesus o meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil Abre o largo seio e deixa a luz raiar Meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil O evangelho de Jesus te quer salvar Nem prata nem ouro me livram da pena Nem prata nem ouro me livram da pena Não podem salvar Não podem salvar Não podem salvar o sangue da cruz do que então me condena E a morte do Santo me hão de livrar Nem prata nem ouro Nem prata nem ouro me deram riquezas De paz que transborda em eflúvios de amor O sangue da cruz me levou à certeza Do céu que terei junto a meu Salvador Remido fui mas não com prata salvo não Com o fio metal Com o fio metal Jesus da morte me arrebata Com este sangue divinal Nem prata nem ouro me mostra o caminho Da pátria celeste Da pátria celeste que quero alcançar Do sangue da cruz pela fé me avizinho Que todo tesouro do céu me vai dar Nem prata nem ouro me livram da morte Esse anjo soturno que me enche de horror O sangue da cruz é o roteiro do norte Que a vida eterna conduz ao Senhor Remido fui mas não com prata salvo não Com o fio metal Jesus da morte me arrebata Com este sangue divinal Com este sangue divinal No presépio humilde nasceu Jesus Na vila de Belém Pequenino infante do mundo A luz que de Deus aos homens vem Aleluia Aleluia É o canto angélico Aleluia Glória a Deus E no céu refúgio Uma santa luz Nasce Cristo Redentor Redentor E no céu E no céu refúgio E no céu refúgio E no céu refúgio Uma santa luz Nasce Cristo Nace Cristo Redentor Amém. Que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha ao Teu reino, Tua vontade nos céus e na terra. Me faça. Dá-nos o pão de cada dia e perdoa as nossas dívidas como nós aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Pessoa, viverei pra cantar tão real salvação Minha vida hei de dar também meu coração Nunca compreenderei tão grande amor Que o seu filho deu ao pecado A imagem de Deus com fervor louvarei E enquanto eu viver Seu amor cantarei Eu andei a sós com Cristo em divina comunhão E não mais me atrai o mundo Pois estou em sua mão Na montanha eu o vi E então conforto veio a mim A visão tão gloriosa Ficará até o fim Eu o vi, eu o conheço Pois comigo ele andou E a presença gloriosa Para sempre então ficou Oh presença gloriosa Oh que rosto belo eu vi Eu pertenço sempre a ele Vida eterna recebe Eu estava em fraqueza Quebrantado o coração Meu pecado foi levado Meu pecado foi levado Tenho sua proteção Pelas trevas e das sombras Com Jesus não há temor Doces foram os ensinos Que aprendi do meu Senhor Eu o vi, eu o conheço Pois comigo ele andou E a presença gloriosa E a presença gloriosa E a presença gloriosa Para sempre então ficou Oh presença gloriosa Oh que rosto belo eu vi Eu pertenço sempre a ele Eu pertenço sempre a ele Vida eterna recebi Não sei porquê ao meu redor Não sei porquê ao meu redor Mas um dia eu saberei Um dia eu saberei Um dia o Salvador virá Um dia o Salvador virá Então, da dor me livrará, pois um dia rei de compreender. Não posso, amor, aprofundar que o Pai levou o Seu Filho a dar Para na cruz me resgatar, mas um dia eu saberei Um dia o Salvador virá, um dia ele esclarecerá Então, da dor me livrará, pois um dia rei de compreender. Na dor cruel ou na aflição, eu vejo a sua bondosa mão Guiar-me-á na escuridão, sim, um dia eu saberei Um dia o Salvador virá, um dia ele esclarecerá Então, da dor me livrará, pois um dia rei de compreender. Senhor Jesus, oh, vem me conceder A plenitude do Consolador Dos altos céus me outorga teu poder Poder do Espírito renovador Segundo, do Espírito de Deus Senhor, viva minha tenue fé Ateia em mim o ardor celestial O coração meu guia por mercê Estirpa esculça tudo que é carnal Vem tu fazer em minha habitação Em templo teu transforma-me, Senhor Aqui me entrego em tua santa mão A teu espírito renovador Com dor da força pra testemunhar No meu viver, falar e proceder Correta vida, santa modelar Também repleta de fervor poder Amém 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 Riquezas mil, Deus de Jesus E um lar tão lindo pra morar No reino eterno De glória e luz A vida e fim da vou gozar Morar nos céus terei prazer Meu salvador desejo ver Ó que alegria terei um dia Em ver Jesus, meu Rei Ó quão feliz serei dos céus Em ver o rosto do Senhor E face a face, meu Senhor E face a face, ali sem fé Adorarei meu Redentor Morar nos céus terei prazer Meu salvador desejo ver Ó que alegria terei um dia Em ver Jesus, meu Rei Um gozo eterno Um gozo eterno, ali terei Naquele lar de glória e luz As lindas arpas Eu tocarei louvores a meu bom Jesus Morar nos céus Morar nos céus terei prazer Meu salvador desejo ver Ó que alegria terei um dia Em ver Jesus, meu Rei Um gozo eterno, ali terei Um gozo eterno, ali terei Mandou, manda as ricas chuvas Tua bênção, Salvador Imploramos, esperamos Vive e fica no Senhor De joelhos partamos nosso pão De joelhos partamos nosso pão Se de joelhos estou contemplando o nascer do sol Senhor, tem pena de mim De joelhos movemos nosso Deus De joelhos movemos nosso Deus Se de joelhos estou contemplando o nascer do sol Senhor, tem pena de mim De joelhos unidos no beber Se de joelhos estou contemplando o nascer do sol Senhor, tem pena de mim Verdade em mim Direi ao mundo que sou crente Não me envergonho de o dizer Direi ao mundo que sou crente E que por Cristo vou viver Direi ao mundo que Ele salva E nesta vida O seguirei E eu bem sei Que crente de mim Que crente de mim Terás as bênçãos Que eu encontrei E direi ao mundo que Ele ama Que Cristo dá perdão e paz A minha vida A minha vida eu lhe entrego Jesus me guia e satisfaz Direi ao mundo que Ele ama Direi ao mundo que Ele volta Se tarde ou cedo não sei Mas viverei Mas viverei sempre esperando E preparado estarei Na sua vinda gloriosa Aos que o amarem Jesus dará Maravilhas infinitas E ao lar celeste Os levará Oh, dize ao mundo Que tu és crente Não te envergonhes de o dizer Oh, dize ao mundo O mundo que tu és crente E que por Cristo Vais viver Sonda-me, oh Deus Pois vês meu coração Prova-me, oh Pai Te peço em oração De todo o mal Liberta-me, oh Pai Liberta-me, oh Senhor Também da transgressão Que oculta a flor Vem me limpar Dos vispecados meus Conforme prometeste Oh, meu Deus Fazem-me arder E consumir de amor Pois quero te magnificar Senhor Lá do alto céu O avivamento vem O avivamento vem Pede aos filhos teus Oh, Deus Que amor De Jesus Cristo Eu nada mereço Eu nada mereço Mas ele morreu Foi por mim Subiu ao calvário Pagou todo o preço E eu Redenção Tenho em fim Eu não mereço Mas ele compromete E reconheço Seu sangue lavou Cristo veio Pra me salvar Cristo veio Do céu Que bênção Que graça Que amor De Jesus Cristo De Jesus Cristo Eu nada mereço Mas foi Mas foi Preparar Meu lugar Meus dons Minha vida Meu ser Ofereço Pra seu rosto Enfim Contemplar Eu não mereço Mas ele Compromete E reconheço E reconheço Seu sangue Que amor Que amor Pra me salvar Cristo veio Do céu Que bênção Que graça Que amor O que habita no abrigo de Deus Estará no abrigo de Deus Sob as sombras Sob as sombras O amor Sob ele Não virá Nenhum mar E em suas asas Feliz Viverá Oh Eu quero Habitar No abrigo de Deus Só ali Encontrarei Paz E profundo amor E delícia Se aceitar Comunhão Desfrutar E pra sempre Seu nome Exaltar Os que habitam Os que habitam No abrigo de Deus Muito felizes Pra sempre estarão Anjos guardam Suas vidas E saúde E seus pés E seus pés Nunca Resvalarão Oh Eu quero Habitar No abrigo de Deus Só ali Encontrarei Paz E profundo amor Que delícia Sem par Comunhão Desfrutar E pra sempre Seu nome Exaltar O que habita No abrigo de Deus Para sempre Para sempre Seguro Estará Cai a um mil Ou dez mil Ao seu lado Mas a ele Nenhum mar Cairá Cairá Oh Eu quero Habitar No abrigo De Deus Só ali Encontrarei Paz E profundo amor Que delícia Que delícia Sem par Comunhão Desfrutar E pra sempre Seu nome Me Exaltar Quando eu viro o céu Vendo o salvador Vendo o salvador A paz virá O meu coração Que dia Feliz Quão presenteiro será Meu salvador Contemlar Este amável Lugar Pronto espera Por mim Que dia Feliz Que dia Feliz Feliz Lá Encontrarei Os bons amigos De aqui Que dia Feliz Junto De Jesus Ele Pra sempre Estar ali Que dia Feliz Quão presenteiro Será Meu salvador Contemplar Este amável Este amável É um lugar Pronto espera Por mim Que dia Que dia Feliz Que dia Feliz No meu viver o intenso povo Cristo me ama em Deus Ó meu Senhor Jesus Toma o meu coração E vem com Tua luz Vencer a escuridão Ó Tua graça e amor Eu mudo o beijo em mim No meu viver o intenso fulgor Cristo brilhando em mim A Ti meu Deus e Rei Entrego meu amor E força não terei Senão de Ti, Senhor Ó Tua graça e amor Que o mundo veja em mim No meu viver o intenso fulgor Cristo brilhando em mim Quero de Ti me encher Curificado está E em todo o meu viver Teu tudo ver melhor Ó Tua graça e amor Que o mundo veja em mim No meu viver o intenso fulgor Cristo brilhando em mim Cristo brilhando em mim Agora eu tenho paz Pois Cristo reina em mim Ele alegria em mim E eu vencerei ao fim Ó Tua graça e amor Que o mundo veja em mim No meu viver o intenso fulgor No meu viver o intenso fulgor Cristo brilhando em mim Eu querer não o meu Seja feito, ó Senhor E o meu viver o intenso fulgor No meu viver o intenso fulgor No meu viver o ganho Numa noite silêncio Orvalhada de dor No jardinho de Oliveira chegou E com sua alma ardente, entre angústias e horror De joelhos o mestre ficou No jardim de olhe e peia, Jesus sempre os pão De joelhos ao pai suplicou Teu querer, não o meu, seja feita, ó Senhor No jardim de oliveiras rogou Toda culpa do mundo levou sobre si Quando lá no jardim se prostrou E esse cálice amargo, terrível, cruel Que o bom pai afastar se implorou No jardim de oliveiras, Jesus sempre os pão De joelhos ao pai suplicou Teu querer, não o meu, seja feito, ó Senhor No jardim de oliveiras rogou Com sua amor de minha alma A cinquilo ideal Pelo qual tanto mestre infernal E oração minha, seja feita, ó Senhor No jardim de oliveiras rogou Do jardim de oliveiras, Jesus sempre os pão De joelhos ao pai suplicou Teu querer, não o meu, seja feito, ó Senhor No jardim de oliveiras rogou Oh, Jesus, Salvador Senhor, quando vamos cantar Será de manhã, no começo do dia Será quando a luz pelas trevas penetra Que Cristo há de vir Como os anjos da glória Receber deste mundo o céu Oh, Jesus, Salvador Senhor, quando vamos cantar Volta, Cristo Aleluia Aleluia Amém Aleluia Aleluia Amém 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 Serão pela tarde, se poderá ser que as trevas da noite se tornei na luz desse brilho de glória quando Cristo aos seus recebeu Oh Jesus, Salvador, Senhor, quando vamos cantar Volta Cristo, aleluia, aleluia, amém Aleluia, amém Jesus, revestir-nos de perpétua vida E todos nós formos morar lá na glória Nesse lar que Jesus preparou Oh Jesus, Salvador, Senhor, quando vamos cantar Volta Cristo, aleluia, aleluia, amém Aleluia, amém E até o melhor para o Mestre Toda uma força e valor Dá-te o melhor para o Mestre Dado a força e valor Põe o vigor de tua alma Às ordem do teu Senhor Cristo Jesus, teu exemplo De fortaleza e vigor Dá-lhe teu selo dobrado Dá-lhe de tudo melhor Dá-lhe o melhor para o Mestre Dá-lhe a força e valor Veste armadura celeste As ordens do teu Senhor Dá-lhe o melhor para o Mestre Abre-lhe teu coração Ao seu serviço consagra A melhor benditação Da paz e te será dado Deus deu seu Filho com amor Grato fiel em servido Darei de tudo melhor Dá-lhe o melhor para o Mestre Dá-lhe o melhor para o Mestre Dá-lhe a força e valor Veste armadura celeste As ordens do teu Senhor Dá-lhe o melhor para o Mestre Vem ver, querido, é o favor A quem só por teu rescate Morreu como um mal feito Por esse seu sacrifício Feito por ti, pecador Dá-lhe teu culto sincero Dá-lhe de tudo melhor Dá-lhe o melhor para o Mestre Dá-lhe o melhor para o Mestre Dá-lhe a força e valor Veste armadura celeste As ordens do teu Senhor Diz-se Jesus Vende por todo o mundo E pregai o eterno dom Da salvação e do amor profundo Dá-lhe o Deus gracioso e bom Feita na cruz com sacrifício e dor Proclamai o don do Redentor Oh, conquistai amas perdidas Buscai o pecador enfermo Quase moribundo Vamos, irmãos Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro Vamos, irmãos, contar esse dom é verdadeiro Vamos, irmãos, pregar o inconfiado, o Cordeiro Que na cruz já fez a nossa redenção Todos no livro desse grande tento Proclamai o salvação Sem recuar Sempre mostrando alento Sim, cumpramos a missão Que o Salvador Cristo Jesus nos deu Ele está também no posto seu Diz-nos o Rei Sempre convosco estarei Vamos, irmãos, por Cristo nesse pensamento Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro Vamos, irmãos, pregar o inconfiado, o Cordeiro Que na cruz já fez a nossa redenção Tudo Cristo a ti entrego 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 еis aqui Este mundo Este mundo mau renego O Jesus Me aceita Amém. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, Cristo, a Ti entrego, ó, eu sinto o Teu amor. Transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, Cristo, a Ti entrego, ó, que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Paz perfeita, paz completa, glória ao Senhor. Amém. Mas Jesus me testa hoje, ele me pertence a mim. Esse Salvador amável, deu-se numa cruz por mim. O grande amor eu quero sempre, grande amigo na prisão. Hoje e sempre enquanto eu vivo, quero andar por sua mão. Por sua graça dou-lhe ouvidos, se ouvi-lhe a doce voz. Ele deu-me o seu perdão gracioso, com alegria hermiei a paz. A Jesus me testa hoje, ele me pertence a mim. Esse Salvador amável, deu-se numa cruz por mim. O grande amor eu quero sempre, grande amigo na prisão. Hoje e sempre enquanto eu vivo, quero andar por sua mão. Seu poder me guia os passos, a excelente habitação. Onde o Redentor dá meu abraço, com amor e emoção. A Jesus pertenço eu hoje, ele me pertence a mim. Esse Salvador amável, deu-se numa cruz por mim. O grande amor eu quero sempre, grande amigo na prisão. Hoje e sempre enquanto eu vivo, quero andar por sua mão. Mais perto quero estar, meu Deus de ti. E ainda que seja dor que me une a ti. Sempre em te suplicar, mais perto quero estar. Mais perto quero estar, meu Deus de ti. Amém. Andando triste a ti, na solidão. Paz e descanso a mim, teus braços dão. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar. Mais perto quero estar, meu Deus de Ti. Minha alma cantará a Ti, Senhor. Cheia de gratidão por Teu amor. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar. Mais perto quero estar, meu Deus de Ti. Música Em presença estar de Cristo, ver-lhe o rosto que prazer. Quando enfim, em pleno gozo, poderei pra sempre o ver. Paz e a paz eu em Ti vero, quando quero em glória e luz. Paz e a paz e na sua glória, em Ti verá o meu Jesus. Música Música Oh, que encanto estar com Cristo. Música 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 qual fizesse um dia ali na distante galiléia junto ao mar deixa-me seguir as marcas que da areia tu deixaste quero orar tal qual fizesse no jardim lá no Getsemaní toma pós minhas mãos eu anseio entender quanto é belo e tão puro é teu amor o 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 Eu vou entender Quanto é belo E tão puro é Teu amor Nem o dia de fulgor Quando acaba toda a dor Nem doenças haverá Nem a lágrima terá Haverá perfeita paz Quando o Salvador capaz Oh que dia Dia de glória será Oh que dia será Quando o Salvador voltar Poderei contemplar Quem morreu pra me salvar Ele me tomará a mão E me guiará então Oh que dia Dia de glória será A tristeza não terá Nem pesar e salverá Nem mais pranto assolará E a morte sumirá E pra sempre estarei Com o meu Salvador e rei Oh que dia Dia de glória será Oh que dia será Quando o Salvador voltar Quando o Salvador voltar Poderei contemplar Quem morreu pra me salvar Ele me tomará a mão E me guiará então Oh que dia Dia de glória será Minha vida Minha vida somente Eu te desci Encontrar Quando a Cristo entreguei Todo o meu coração Toda a lei se cumpriu Quando Cristo em amor O seu sangue por mim derramou Mas não foi isto só Que Jesus fez por mim Mas muito mais Cada dia ao passar Pois a vida que gosto É Cristo em mim No falar No viver No amar Tenho paz Mas que o mundo Não pode entender Alegria sem paz Cada dia ao viver Que vitórias ganhei Mas vitórias terei Não sou eu Não sou eu Mas é Cristo em meu ser Mas não foi isto só Que Jesus fez por mim Mas muito mais Cada dia ao passar Pois a vida Pois a vida que gosto É Cristo em mim No falar No viver No amar No... Ninguém havia pra me ajudar Triste e perdido no meu caminhar Todo esforço fazia em vão Cristo me viu e me deu sua mão Que maravilha Deus fez em mim No dia em que me salvou Que maravilha Deus fez em mim Meu pecado Ele perdoou Não posso nunca esquecer dia tal Quando fui salvo o momento eterno Seu glorioso amor cantarei O grande nome de Deus bendirei Que maravilha Deus fez em mim No dia em que me salvou Que maravilha Deus fez em mim Meu pecado Ele perdoou Nunca deixou de mostrar compaixão E ao pecador conceder seu perdão Seu grande amor cobre todo mortal Cristo divino amor sem igual Que maravilha Deus fez em mim Que maravilha Deus fez em mim Que maravilha Deus fez em mim Meu pecado Ele perdoou Meu pecado Ele perdoou Aceita Cristo e também o seu amor Aceita Cristo e também o seu amor Aceita já Aceita já O seuória Que teu coração Que teu coração Se abra Para este dom Pronto para crer Pronto a receber Faze esta oração no silêncio do coração Dizendo, ó Senhor, eu te quero, eu te aceito Pela fé eu tomo Jesus como Salvador Perdoa-me, Senhor, me enchendo com teu amor Agora vem, Jesus, eu te aceito Faze esta oração no silêncio do coração Dizendo, ó Senhor, eu te quero, eu te aceito Pela fé eu tomo Jesus como Salvador Perdoa-me, Senhor, me enchendo com teu amor Agora vem, Jesus, eu te aceito Dia a dia Cristo está comigo Me dá paz no meio do terror Pois confio em seu poder eterno Não me canso junto ao meu Senhor Sobrepassa todo entendimento A perfeita paz do Salvador Seu amor por mim é infinito Dá-me sempre o que é melhor Dia a dia Cristo me acompanha Ele me chama doce comunhão Todo o meu cuidado Jesus leva E entrego alma e coração Não se pede seu amor supremo Ele é o bendito Salvador Cristo sofre o que necessito Pois o pão da vida é o Senhor Oh Senhor, me ajuda neste dia A viver de tal maneira que Que teu nome seja exaltado Pois anelho honrar de sol a ti Lá na destra do teu pai sentado Me sustenta na tribulação As promessas dão-me o conforto Dão-me paz Sim ao meu coração Lá na destra do teu pai sentado Que Cristo morreu É refugio de paz e amor É manancial de graça eternal Profundo e sublime Que limpa do mar Acharás o lugar ali Acharás o lugar ali Acharás o lugar ali Milhões haverá Mas ainda há lugar Junto a cruz acharás lugar Milhões já vieram Milhões já vieram a cruz E aceitaram o amor de Jesus Para o coração Oferece perdão A todo o que queira Acharás o lugar ali 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 lugar As mãos de Jesus Redentor cravadas por mim e por ti quer na tentação ou na dura aflição nos trazem amparo nos dão proteção acharás o lugar ali acharás o lugar ali milhões haverá mas ainda há lugar junto à cruz acharás lugar lugar uma vez em minha vida só sentia dor tinha o coração escuro de um pecador há um canto em meu ser uma alegre manancial há um canto em meu ser de harmonia de harmonia de harmonia celestial pensa em mim que ver céu me limpo de todo o mar e a paz que dá ninguém tirará a um canto em meu ser amém am Quão glorioso foi o alívio do meu coração Quando recorri a Cristo em busca de perdão Há um canto em meu ser, um alegre manancial Há um canto em meu ser, de harmonia celestial Pelo sangue que verteu, me limpou de todo o mar E a paz que dá, ninguém tirará Há um canto em meu ser Bela mensagem eu dou Cantando dela estou A proclamá-la eu vou Cristo virá outra vez Breve virá Breve virá Hoje a noite pode ser Meio dia amanhecer Breve virá Breve virá Dia glorioso aquele será Quando Jesus regressar Junto com Ele estarei Pena e dor não terei Aos Seus pés Aos Seus pés me prostrarei Cristo virá Cristo virá Outra vez Breve virá Breve virá Hoje a noite pode ser Meio dia amanhecer Preve virá Preve virá Preve virá Preve virá Preve virá Preve virá Dia glorioso aquele será Quando Jesus regressar Todos os astros aclamam Montes e vales proclamam Os céus e a terra anunciam Jesus virá outra vez Breve virá Breve virá Hoje a noite pode ser Meio-dia ou amanhecer Preve virá Preve virá Dia glorioso a que virá Quando Jesus regressar Quando Jesus regressar Jesus quer entrar hoje em frente Teu coração E para sempre ficar Pois nada o impede De dar-te o perdão Quando deixares entrar Já muitas vezes Viva a porta esperou E agora Ele volta a bater Querendo te dar Salvação Paz e amor Queres a Cristo atender Se abrires a porta Do teu coração Do teu coração E o convidares a entrar Jesus te dar Jesus te dará Salvação Salvação Paz e amor Queres a Cristo atender Salvação Amém 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 A Deus pedi conforto e paz Nas horas de angústia e dor Sua presença me satisfaz Pois dá consolação Quando nas trevas eu andar Que arme promete o Senhor Não temo sempre a teu lado estou Por onde quer que for Jamais pedi riquezas Mas Deus me dá vigor Estrelas mil A lua e o sol E o céu de imenso fulgor Eu agradeço a meu Senhor As bênçãos que vivo a fluir Quando preciso do seu amor Jesus me veio sobrir Se queres também Estas bênçãos ter É só a Deus pedir Amém Amém Jamais pedi riquezas Mas Deus me dá vigor Estrelas mil A lua e o sol E o céu de imenso fulgor Eu agradeço a meu Senhor As bênçãos que vivo a fluir Quando preciso do seu amor Jesus me veio sobrir Se queres também Se queres também Estas bênçãos ter É só a Deus pedir Amém 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 Amigo está, meu terno pastor, e me cuidarai. 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 Aos céus o Senhor aqui vem valer. Amigo está, meu terno pastor, e me cuidarai. Se vem satanás nos amedrontar. Com medo falas, e a fé nos tirar. Não pode, pois sempre fiel ficará. A rica promessa, meu Deus provei. Eu canto sempre alegre, e vou dizer porque, meu fardo ele levou. Ao perguntarem como eu lhes responderei. Meu fardo ele levou. Meu sangue, meu sangue, e o sangue derramou. Meu sangue derramou, e meu coração louvou. Os meus pecados, meu sangue, e o sangue derramou. Meu fardo ele levou. Meu fardo ele levou. Meu sangue derramou, e meu coração lavou. Os meus pecados todos carregou. Os meus pecados todos carregou. O mar do esquecimento, pra sempre os quis deixar. Meu fardo ele levou. Ao ouvir Satan tentar-me, eu lhe direi assim. Meu fardo ele levou. Meu fardo ele levou. Minha alma perturbastei, porém foi tudo em vão. Meu fardo ele levou. Meu fardo ele levou. Seu sangue derramou, e meu coração lavou. Os meus pecados todos carregou. O mar do esquecimento, pra sempre os quis deixar. Meu fardo ele levou. 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 Seu sangue derramou, e meu coração lavou. Os meus pecados todos carregou. Meu fardo ele levou. O mar do esquecimento, pra sempre os quis deixar. Meu fardo ele levou. Música A R. A Candidatura na praia, grande mar, criação do Senhor, vem ver tuas belezas sem par, guardando mistérios sem ti, se esses ficus vão contemplar, esse imenso mar que Deus criou, que contemplar esta imensidão, preço do poder, o Creador dos teus, da terra e do mar. Quando tu quebras na praia, grande mar, criação do Senhor, vem ver tuas belezas sem par, eu sinto o poder do Senhor, vem ver tuas belezas sem par, o mar, criação do Senhor, Oh, como é grande, doce a promessa, o Salvador. Oh, como é grande, doce a promessa, o Salvador. Senhor Jesus, nosso Rei, ao que confia na sua graça, ele diz, nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, oh, não temas, pois eu muito te amei. Quem, quem dos meus braços, pode arrancar-me, sempre seguro, te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Oh, não temas, 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 oh. Eu tenho um amigo, por muitos amado, porém rejeitado, por muitos também. Nas horas incertas, é meu conselheiro, leal companheiro, que afeto me tem. O mundo não vê, no amor sua luz, não ouve nem crê, na história da cruz. Mas eu o contemplo, regindo o universo, brotando em meus versos, seu nome é Jesus. Há muitos que trocam a sua amizade por luxo, vaidade ou super...